Música Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de convidar todos se posicionarem, por favor, para a gente dar prosseguimento ao fórum. Dando prosseguimento ao segundo fórum nacional de segurança escolar do Rio de Janeiro, convidamos como moderador para o painel Desafios da Escola Segura, o senhor delegado de Polícia Civil, Bruno Cleuder de Mello, delegado titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima do Rio de Janeiro. Convidamos também o Major PM Mário Rosner, subcomandante do 17º Batalhão da Polícia Militar. Convidamos também para compor a senhora Aline Taglian, soldado da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul e graduada em Psicologia. Podem se acomodarem. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Cleuder, eu sou delegado de Polícia, delegado titular da DECAV, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, Estou como titular há pouco mais de um mês, mas nessa trajetória, por um bom tempo, quase que a totalidade do tempo, eu estava na ponta, então estava nas delegacias distritais, atendendo ocorrências, sobretudo, oriundas também de crianças e adolescentes, porque as distritais acumulam tudo, principalmente no interior e na região metropolitana. A DECAV é um atendimento exclusivo na capital do Rio de Janeiro. E depois eu estava como diretor-geral da Baixada, durante dez meses, e pude também receber algumas, na verdade, gerir, períodos críticos das situações de violência na escola, sobretudo os meses de março e abril de todos os anos, que são os meses de maiores incidências. Então, é justamente por isso que a gente vem para, nesse painel especificamente, moderar e discutir as ações colaborativas entre o Ministério da Justiça e as Forças Policiais Estaduais para a manutenção da segurança nas escolas. E aí, a gente sabe, como já foi falado aqui, desde a manhã, desde o início, as palestras, os assuntos, os temas, eles trouxeram aqui, especificamente, temas voltados à segurança escolar e a gente tem períodos mais críticos para essa intervenção, sobretudo das forças policiais. Existem alguns meses no ano que há uma incidência maior por conta de outros fatos que aconteceram e aí há uma motivação para que, ao se comemorar o aniversário desses fatos, os alunos se sintam motivados a também tentarem investir contra a segurança escolar. E aí, para isso, fundamental a inteligência, o trabalho de inteligência das forças, como um todo, mas, nesse caso, do Ministério da Justiça, e fazendo o link com as forças de segurança do Estado. Agora eu quero apresentar aqui os nossos dois palestrantes, os dois debatedores do tema, que vão ter 15 minutos cada um para poder expor o seu tema, a defesa do seu tema, a sua exposição, e, ao final, eu não sei se haverá um tempo para perguntas do público. nos outros, eu acredito que não houve mais, porque a gente está com o horário já extravasado, mas, enfim, eu acredito que os palestrantes vão conseguir espancar qualquer dúvida que surgirem, então, não vai ser necessário. Mas, se, eventualmente, for necessário, tiver alguma, persistir alguma dúvida, podem enviar pelo mesmo canal que enviariam as demais. Acho que vai ter um e-mail disponibilizado para a Secretaria de Educação, que vai, depois, enviar para os respectivos palestrantes, e eles vão poder responder a essas perguntas. Bem, primeiramente, a Aline, a Aline Taglian, analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência, de OPE, da DIOP, responsável pelo canal Escola Segura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela é soldada da Polícia Militar do Rio Grande do Sul e graduada em Psicologia. Do outro lado, nós temos o Major Mário Trade Rosner da Mota, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, subcomandante do 17º Batalhão Ilha do Governador, Operação Especial pelo BOPE, especialista em ataques ativos, membro do grupo de trabalho responsável pela criação da instrução normativa sobre ataques ativos, bem como capacitação de policiais militares, diretores, professores e funcionários de escolas estaduais e municipais do Rio de Janeiro para mitigação do risco e ambiente escolar no âmbito desse mesmo projeto Escola Segura. Mestre em Quiminologia, doutorando em Políticas Humanitárias e doutorando em Estado de Direito e Governança Global. Bem, eu quero aqui disponibilizar o tempo para que você possa expor a sua palestra, o seu tema e, ao final, se tiver que complementar em algo, se eu perceber que há algum tipo de dúvida, algo que ficou omisso, até pelo que já foi passado para a gente, eu posso fazer alguma intervenção, mas acredito que não será preciso. Está bom? Boa tarde, senhoras e senhores. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui representando uma equipe de analistas que se dedicou com muito afínco, com muito esforço, há mais de um ano trabalhando em prol da sociedade brasileira e em benefício do bem-estar e da cultura de segurança nas escolas. e hoje, como foi mencionado, a minha oportunidade de fala será para apresentar a escola segura, os dados que a gente obteve e o que a gente observou, como esse fenômeno se mostrou pelo canal de denúncias do Ministério da Justiça. E, por fim, vamos conversar sobre alguns desafios que temos para enfrentarmos juntos. A Operação Escola Segura, o canal da Operação Escola Segura, ele derivou de um evento que ocorreu no dia 5 de abril de 2023 no estado de Santa Catarina. Houve a necessidade da implementação desse canal porque, logo após o evento do estado de Santa Catarina, a gente observou enquanto inteligência que havia uma propagação, uma disseminação de ameaças, de conteúdos extremistas e dessa natureza que estava dando bastante trabalho, digamos assim, à segurança pública. Então, esse canal foi implementado para que a gente pudesse integrar esses dados, essas possíveis denúncias que representassem risco para as pessoas e ele foi implementado no dia 6 de abril, um dia após e ele está disponível até o dia atual, funciona 24 horas por dia, sete dias na semana. Após a implementação do canal, nós nos deparamos com um outro problema que foi o efeito contágio que esse tipo de evento que esse tipo de crime promove enquanto fenômeno social. Então, a gente necessariamente, além de só analisar o que estava acontecendo, a gente precisava ser efetivo para interromper, para fazer com que essa disseminação de conteúdos fosse interrompida. então, esse é o ambiente que os usuários encontram quando buscam pelo canal da Escola Segura na página do Ministério, tem um link em que o usuário, anonimamente, ele não precisa se cadastrar, ele insere um link, um endereço da internet e no campo inferior ele descreve o que ele deseja comunicar. No mês de abril do ano passado, nós tivemos, em decorrência desse efeito contágio, de como esse evento ele provocou na sociedade, a gente teve um número significativo de denúncias e foram 8.660 só em abril. Seria uma média de 346 por dia, porém, no período do dia 10 ao dia 12 eram 1.500 por dia. Quando a gente percebeu que esse número estava se elevando e que, como a gente precisar analisá-las individualmente, nossas pessoas eram, nossas equipes eram insuficientes. Então, montamos uma força-tarefa. contamos com o apoio da inteligência dos estados, das polícias militares e civis, do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional dos estados, do Laboratório de Operações Cibernéticas lá do Ministério, então, da Rede CISP, que são os Centros Integrados de Inteligência Regionais, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Então, todos paramos as nossas tarefas para nos dedicarmos para verificar que dados eram esses que estavam chegando por aquele canal, porque a gente não poderia descartar qualquer um. Não havia um dado mais importante que um outro, então, a gente tinha que avaliar todos. Em relação aos dados que a gente recebe pelo canal, a gente, digamos assim, eu trouxe algumas fases de como a gente faz esse processamento. Então, ao receber a denúncia, o analista, ele faz a verificação dos dados, o que a pessoa desejou comunicar, ele verifica que link é esse, se refere a um perfil, se refere ao endereço de uma escola, que informações de alvo que se tem, informações relativas a suspeitos que se tem. Produz-se, a partir disso, também, a gente verifica o nível de urgência e prioridade que aquele caso tem, porque, havendo uma urgência, por exemplo, uma data próxima, o dia que a gente analisa a denúncia, de imediato, a gente já liga para, através do canal técnico de inteligência, informalmente, passamos para o gestor da inteligência do Estado para que ele já possa adotar medidas para prevenir eventos que esse evento, enfim, para mitigar riscos em relação a esse possível evento, após a gente produz o conhecimento e difunde ele em canal técnico de inteligência. Como vocês podem ver, após o mês de abril do ano passado, a gente recebeu, teve uma frequência mensal estável em relação ao número de denúncias e outro fenômeno que aconteceu após foi que a gente recebe comunicações sobre casos, sobre situações que são sobre temas adversos ao objetivo do canal. Mas a gente vai focar nos que têm relação com as escolas. em relação a esse número de denúncias que a gente tem até os dias atuais, que, no caso, dentre as 11.495 que recebemos do dia 6 de abril até o dia 30 de setembro, a rede social Twitter, ou X, foi a que mais foi mencionada nas denúncias, seguida do Instagram, entre as redes sociais, o TikTok e depois o Facebook. Os sites da web, alguns têm relação com aquilo que eu acabei de falar, sobre a pessoa ter denunciado alguma coisa sobre tema adverso, como também, às vezes, a pessoa coloca o link da escola, quando ela não consegue contextualizar muito, ela coloca a página da escola, por exemplo, da internet, ou da Secretaria da Educação, ou o perfil da rede social da escola. Juntando todas as nossas informações, a gente reuniu, então, tudo o que a gente produziu, tudo o que a gente agregou, enquanto inteligência, temos um dashboard de painel de BI em que a gente consegue integrar, em que a gente consegue ter a noção daquilo que a gente produz em relação a esse tema. Desses conteúdos que a gente recebeu, que tem a ver com a escola, que são 475, 426, eles têm alguma menção de ameaça ao ambiente escolar. Eles têm algum indicativo de risco ao ambiente escolar, da unidade escolar. Após o comportamento suspeito em ambiente escolar, teve 35 eventos que a gente identificou, e nisso são relativos àquele comportamento de um aluno que desenha, que gosta de acessar conteúdos de crimes, que já mencionou gostar ou admirar atacantes de escola, de eventos pretéritos, algo nesse sentido. E outros fatos em ambiente escolar se referem a, por exemplo, símbolos extremistas fichados nas escolas, porque esse é um indicativo, por exemplo, de que naquela escola há alguém que, de alguma forma, expressou uma ideologia extremista. Então, também é algo que requer a nossa atenção. Em relação a esses dados, aí entramos na parte das localidades. Esses eventos que eu acabei de apresentar, em primeiro lugar, eles se referem à região sudeste, 222, seguido da região nordeste, após a região sul, seguindo a região centro-oeste e, por último, a região norte. Isso se refere àquilo que foi mencionado nas denúncias. Também tem casos em que as pessoas não sabem mencionar ou não mencionam a localidade que elas pretendem comunicar. Como também em alguns casos tem denúncias que o indivíduo fez menção de mais de uma região, escolas de diferentes regiões que ele teria a intenção de fazer algum tipo de prática violenta. Sobre as características das denúncias, em relação aos suspeitos, nós conseguimos observar relatos de adoecimento mental das crianças, adolescentes e adultos que foram relacionados a riscos às escolas. Menção também de que eles vivem em um ambiente familiar desestruturado e que também o seu ambiente familiar tem histórico de violência. Também foi possível notar que as suas famílias têm baixa participação afetiva em relação àquele sujeito, famílias que não acompanham e não dão a devida importância de acompanhamento em relação ao seu desenvolvimento. Casos de bullying, cyberbullying e outros tipos de preconceitos nas escolas. Sensação de não pertencimento, muito evidente, como já foi falado pela manhã. Frustração sexual ou em relação aos seus relacionamentos, indivíduos que têm alguma dificuldade em entender suas preferências, em não ter dado certo com algum menino, alguma menina, e por isso se frustrar, querer que não ter a sua expectativa atendida em relação ao seu desejo. Sensação de injustiça e de não serem tratados como desejam. Nesse caso, eu recordo de casos em que os alunos ou ex-alunos estavam frustrados por terem sido trocados de sala. Então, eles emitiram, expressaram a intenção de praticar uma violência após terem sido trocados de sala, após terem sido trocados de escola. Enfim, isso deu para perceber que isso gerou uma frustração muito grande. Também, interesse por conteúdos de violência e idealização da violência. as pessoas, quando elas são expostas a conteúdos de violência por muito tempo, tem um fenômeno que se chama dessensibilização. Provoca nas pessoas um afastamento do seu afeto. É como se a gente se tornasse frio em relação à nossa empatia, à nossa humanidade. Então, esse é um fenômeno que também a gente percebeu. de tanto eles estarem nesse tipo de conteúdo, eles ficam frios em relação ao seu afeto. Também a gente percebeu que a frequência das denúncias, elas têm impacto em relação a quando tem alguma data significativa em relação a ataques anteriores às escolas ou alguma data natalícia em relação a alguma personalidade extremista. também a gente percebe que o efeito imitação ele ocorre entre esses sujeitos que em algum momento expressaram a intenção de provocar alguma ação violenta na escola, eles usam adereços semelhantes aos que os atacantes anteriores realizaram, e o efeito contágio, que é uma tendência que, quando eventos dessa natureza ocorrem, eles encorajam indivíduos que têm a intenção ou foram incentivados a talvez praticar uma prática violenta no ambiente escolar. Eu trago agora rapidamente um caso em que a gente foi efetivo em relação a um conteúdo que chegou através do canal da Escola Segura. A gente recebeu dados sobre um indivíduo. Pelo sigilo eu não vou falar muito, mas o principal vai ser expresso. Que ele sofria de depressão, que ele já tinha tentado suicídio, que ele desejava ser mártir, mas que, antes disso, ele precisava se vingar daqueles que praticaram bullying na escola. Então, nós fizemos o encaminhamento desses dados e também a gente levantou informações de que ele já tinha um histórico de comportamento antissocial, ele já tinha sido preso. Também a gente verificou que o núcleo familiar dele tinha um histórico de criminalidade e que, por isso, ele teria fácil acesso à arma de fogo. Então, a gente enviou 19 anos. Me perguntaram a idade. Então, nós enviamos para o Estado, o Estado tomou as medidas, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa dele, foi encontrado taco de beisebol, munições de fuzil, facas, canivete e ele já havia escrito a carta de suicídio. E algumas informações sobre homicídio e códigos que geralmente são conversados em chats da web, de quem gosta desse tipo de conteúdo. Então, em suma, a atividade de inteligência da nossa coordenação através do canal de denúncias da Escola Segura, a gente produz o conhecimento para subsidiar as informações para os Estados, para que a gente consiga identificar esses indivíduos, para que a gente possa remover conteúdos da internet que propaguem conteúdos relacionados à violência escolar, de modo também que a gente consegue fazer a integração da inteligência de segurança pública, mas também dos outros órgãos que são essenciais, como as secretarias de educação, que são muito participativas e colaborativas. Também, através desse trabalho, a gente consegue detectar as ameaças e, sim, coibir que coisas indesejáveis venham a acontecer nesses ambientes. também destaco a cultura de segurança. Eu percebo que nós percebemos nas nossas avaliações dos dados do que a gente tem feito que o canal da operação da escola segura tem se mostrado um canal confiável e a gente recebe muitas informações através dele de professores, de alunos, de pais. Então, significa que há um engajamento em relação à cultura de segurança que todos temos que ter juntos. Por fim, entre os desafios que eu avalio, em relação ao nosso canal, seria o desenvolvimento de um sistema que indexe e qualifique melhor os dados, uma ferramenta que ajude nesse tratamento por conta do trabalho excessivo que a gente tem para analisá-las. também que as agências de inteligência tornem o tema de violência escolar que lhe seja incluído, que lhe seja tão relevante e incluído nos seus planos de inteligência, também uma readequação dos indicadores relevantes para o tema, que a gente não seja apenas capaz de fazer estudo, avaliar os ataques pretéritos, mas também que a gente consiga identificar e aprimorar as práticas de prevenção que são efetivas e que têm bons resultados. Também incentivar o engajamento da comunidade escolar, que são os pais, alunos, professores, funcionários, em relação à qualidade das informações que a gente recebe. Como eu disse, dependendo de como a gente recebe as informações, fica muito melhor para que os delegados, para as autoridades, que elas consigam tomar as medidas de polícia judiciária, quanto maior enriquecidas são essas informações em relação ao sujeito que tem apresentado algum comportamento, que apresenta algum risco em relação à escola, maior é a nossa eficiência em mitigar riscos e proteger a comunidade escolar. Pela atenção, muito obrigada. Obrigado, Aline. Eu esqueci até de falar, no momento antes da apresentação, que, na realidade, eu queria esclarecer que, para muitos que não conhecem como funcionam os órgãos de segurança especificamente, na realidade, é gerado lá, no âmbito do Ministério da Justiça, vai ser gerado um dado de inteligência, de um respectivo dado que possa surgir uma ameaça à segurança escolar, nesse tema especificamente, falo de todos muitos outros temas, mas, nesse tema especificamente, é difundido para a inteligência aqui do Rio de Janeiro, das polícias civis e militares do Rio de Janeiro, da polícia civil e da polícia militar, e aí, a partir de então, vem a prática para impedir uma ameaça ativa no caso, que aí vem, é exatamente o que o major Rosner vai falar com a gente. Então, na realidade, o que eu, por equívoco, não comentei antes, é exatamente que há esse link entre o dado de inteligência e a prática, que não é só feita pela polícia militar, é feita pela polícia civil também, mas que as duas secretarias têm os seus órgãos de inteligência e fazem esse link. Inclusive, tinha ali três perguntas sugeridas para a Aline, e essas três perguntas, uma pairava sobre a escola segura, no que ela tem contribuído para identificar e mitigar, isso aí você já falou na sua palestra, já deu, inclusive, na segunda pergunta, quais exemplos de sucesso, você deu o exemplo, inclusive, do estudante de 19 anos, que foi impedido, teve uma busca e apreensão para a casa dele, ele foi apreendido com um taco de beisebol, enfim. E, na terceira, há uma sugestão de pergunta de como que poderia otimizar essa comunicação entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Educação, especificamente. A gente até conversou antes, e eu queria que você falasse sobre isso rapidamente, porque, na realidade, não dá para fazer o link entre uma secretaria, entre uma agência de inteligência e uma secretaria de educação. Elas têm que ser feitas, o link são entre secretarias, entre agências de inteligência, não é isso? Pode, explica para a gente um pouquinho. Isso. As agências de inteligência de segurança pública, elas se comunicam entre si. E vamos supor que, por exemplo, a gente tenha encaminhado para o estado do Rio de Janeiro algum comunicado, algum relatório de inteligência ou relatório técnico que mencione alguma suspeita de planejamento de ação violenta. O estado, por sua vez, irá fazer contato com a Secretaria de Educação e eles irão obter as informações que irão agregar aos dados que a gente enviou, porque são essas informações, são essa colaboração das secretarias, das escolas, que, de fato, torna efetiva a identificação, algum histórico escolar, porque a gente não tem acesso lá do Ministério aos históricos de escolaridade dos alunos. certo? Então, as secretarias estaduais detêm essa informação, então, a inteligência dos estados fazem essa comunicação com as secretarias para, de fato, confirmar o que está escrito ali ou para descartar ou para vir agregar informações. Está ótimo, Aline. Obrigado. Major Roja, então, agora, cabe ao senhor expor, não é? Vai apresentar? Não, não é? Só o microfone. Expor sobre o projeto, como que se deu a criação dessa normativa, como que ela foi criada, principalmente no nosso âmbito, aqui no nosso estado, e como você enxergou um aumento exponencial que houve por volta de 2023, 2022, 2023, como que está nesse momento, eu queria que o senhor falasse conosco, e também o que o senhor considera como o maior benefício desse projeto, na prática, na prática, o que o senhor enxerga de maior benefício desse projeto no nosso estado. Por favor. Boa tarde. Coronel Marco Andrade, nosso coordenador de assuntos estratégicos da Polícia Militar, cumprimentando, cumprimento todas as demais autoridades militares presentes, Juíza Vanessa, doutora Vanessa, cumprimentando, cumprimento as demais autoridades civis, policiais militares do nosso PROERD, nossa querida Patrulha Escolar, nome do Subbarbalho, cumprimentando, cumprimento todos, Aline, doutor Bruno, irmãos de armas e de fé e caríssimos educadores, os verdadeiros heróis desse fórum. Sou um mero representante, estou aqui em cima, mas os heróis são esses policiais militares que estão lá atrás, principalmente, e os senhores educadores incansáveis. A minha história com ataque ativo, ela começa quando eu ainda estava no BOP, em 2014, foi apresentado esse fenômeno e ainda não era ataque ativo em ambiente escolar, porque existe a família do gerenciamento de crise, nessa família nós temos o gênero de ataque ativo e dentro desse gênero a gente tem uma espécie que é o ataque ativo em ambiente escolar. Eu só fui, na época, em 2014, esse assunto ainda era pouco debatido, poucos doutrinadores aqui no Brasil se debruçavam sobre o tema. Em 2017 foi apresentado esse fenômeno e em 2023 com essa explosão de casos de violência nas escolas foi criado, veio lá de cima do Ministério da Educação, Ministério da Justiça e Segurança Pública, se foi descendo, chegou no nosso governador Cláudio Castro em parceria com a Secretaria de Polícia Militar e a Secretaria de Educação, iniciaram esse trabalho, na verdade, nós somos militares, a gente precisa de um input e esse input veio através do Centro de Instrução Especializada em Pesquisa Policial, fez um trabalho, um relatório sobre as necessidades desse, de se produzir resultados, se produzirem ferramentas para mitigar esse risco. Foi criado através desse relatório, a partir desse relatório, melhor dizendo, foi criado um grupo de estudo, um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho era composto pelo coordenador de assuntos estratégicos da época, o Coronel Max Willian, hoje está na DJ, Coronel Nunes, estava no COI na época, hoje é o subsecretário de Segurança, estava aqui conosco mais cedo, exatamente, bem colocado aqui pelo delegado Bruno. Tenente Coronel Pimenta, incansável, parabéns, Coronel, pelo seu trabalho, pelo trabalho do senhor, perdão, parabéns pelo trabalho do senhor, e outros membros, eu fazia parte desse grupo de trabalho e também queria registrar aqui o nome da, era capitão, hoje major enfermeira Kátia, e era tenente, hoje capitão psicólogo Carlos. Quais eram os objetivos desse grupo de trabalho? Primeiro, apresentar um protocolo da Polícia Militar para atuar em casos de ataques ativos, ataques ativos, e dentro desse protocolo de ataques ativos tinha que ter um protocolo específico para ataque ativo no ambiente escolar. De fato, isso foi rapidamente produzido e entrega a sessão de planejamento da corporação, um projeto de instrução normativa que é, dentro da corporação, a nomenclatura do nosso procedimento padrão para os policiais militares que primeiro se depararem com uma crise em ambiente escolar, nomeadamente o ataque ativo em ambiente escolar. Ao mesmo tempo, foram criadas duas instruções, na verdade, uma capacitação aos profissionais do ambiente escolar. Essa capacitação começa lá em maio, abril, maio, e ela se estende até abril, maio desse ano. Então, em um ano, praticamente, a gente tem quase seis mil profissionais, diretores, professores, merendeiros, merendeiras, inspetores, enfim, todas aquelas pessoas que trabalham no ambiente de ensino passaram por essa capacitação. Ao mesmo tempo, os nossos policiais militares também foram capacitados. A gente tem quase dois mil policiais dentre oficiais e praças que foram capacitados, é lógico, protocolos diferentes, ou melhor, um protocolo, mas o protocolo daquele profissional de segurança pública que vai atuar é um protocolo diferente daquela pessoa que está sendo vítima no ambiente escolar. E, além disso, é claro, em parceria a Secretaria de Estado de Educação, eu queria deixar registrado aqui uma pessoa que foi assim, o elo, que fazia essa interlocução, sem ela seria muito mais difícil que a Raquel, na minha turma, a Major Raquel. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu, Raquel? Incansável também, muito bom. Eu tinha que deixar registrado isso. E é isso. Bom, foram esses números que eu tenho para apresentar em relação à Polícia Militar. E, por fim, surge o aplicativo Rede Escola, né, Major Ferreira, também da minha turma, que, junto com a sua equipe, obviamente, produz esse, apresenta esse aplicativo. Então, esses foram, respondendo a sua primeira pergunta, esses foram os caminhos percorridos pela Polícia Militar para mitigar riscos no ambiente escolar. a sua segunda colocação, ela diz respeito ao aumento, né, ao aumento a partir de 2023, exatamente. Para isso, a gente tem que fazer uma contextualização histórica, e aí eu vou voltar lá quando os continentes estavam unidos, brincadeira, não vou falar isso, ninguém riu, mas eu sempre faço essa brincadeira e ninguém vai rir. Então, vamos lá, vamos voltar ao século XIX, Estados Unidos, Canadá, a gente já tem os primeiros casos de ataques ativos em escola, século XIX. E, a partir da década de 60 do ano passado, estudos robustos, principalmente nos Estados Unidos, sobre esse tema. Mas eu vou cravar aqui três datas, que são verdadeiros visores de águas, nesse sentido. A gente tem o ano de 99, com Columbine, dia 20 de abril, e esse dia 20 de abril é uma data realmente extremamente sensível, complicada, Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos do Ministério Público, Judiciário. Todos nós nos debruçamos há alguns dias antes nas redes sociais, Deep Web, para que a gente possa impedir. Então, muitos, muitos casos, estava conversando agora há pouco com a Aline, com o doutor Bruno, sobre quantos casos que foram realmente debelados logo no início, que não chegaram a virar acidentes. E esses são os verdadeiros heróis anônimos. E aí, a gente tem em 2000, muito por conta da internet, isso já está meio que pacificado na doutrina, a doutrina é majoritária nesse sentido, que a internet, lá pelos anos 99, 97, 98, 99, contribuíram, junto com o efeito Copycat, que é só para a gente falar do efeito cluster, imitação, a gente tem que dar uma palestra só disso, não é o caso aqui agora, mas muito por conta do efeito Copycat. A gente vem sofrendo essas consequências até os dias atuais. Depois a gente, essa curva vai subindo, quando chega no ano 2016, 2017, ela tem uma nova modificação, para pior, que é, alguns autores, essa situação está mais ou menos majoritária também, mais ou menos majoritária, ficou ótimo, está majoritária na doutrina, na literatura internacional, de que esses jogos, e aí a professora Vinha, parabéns professora Vinha, não sei se ela está aqui, já foi, professora Vinha, palestra perfeita, irretocável, parabéns, realmente muito boa, bastante esclarecedora, então fica aqui registrado o meu agradecimento professora Vinha. O que é? Esse, em 2017, a gente tem uma nova, e os autores, e esses fatores, né, vão se acumulando, então a gente tem a internet, no ano, a disseminação do conhecimento, né, em 2099, e depois de 2017, a gente tem vários aplicativos, e sites como mídias sociais, Discord, blogs, e também jogos, jogos, aqueles first person shotters, que é o atirador em primeira pessoa, que já existem desde a década de 90, mas que é, quando você, as mensagens que são tratadas ali, nesses jogos, elas são mensagens instantâneas, extremamente difíceis de serem interceptadas, né, e os jovens percebem isso, e a gente tem um aumento, novamente, nessa curva, mas realmente, em 2023, a gente tem uma explosão, agora a gente não tem pacificação na doutrina, alguns autores apontam que seria um resquício do isolamento social causado pela Covid-19, né, esse acúmulo de aspectos psicológicos, que nunca é um fator só, então por isso que a gente, os estudiosos acadêmicos, eles, os números, as estatísticas, elas são importantes, realmente, mas a estratégia largamente difundida na literatura internacional, nesse tipo de, de assunto, de ambiente escolar, ativador ativo em ambiente escolar, é você segurar uma mão, uma lanterna, na outra mão uma lupa, e estudar caso a caso, porque não é uma, não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males, então é só o aspecto psicológico, não, é só o aspecto do bullying, ou do cyberbullying, que aliás a gente tem uma, o 146A, foi adicionado ao Código Penal, que alterou também a OECA e as leis, a lei de crimes hediondos, inovação máxima, muito bom, que também, um dos, dos produtos, que foram resultado do esforço coletivo do ano passado, de todas as instituições, e a palavra realmente que falava pelo secretário mais cedo e difundida por todos nós aqui é a integração, isso que fez diferença, então respondendo a sua segunda pergunta em relação ao aumento a partir de 2003, é isso, e por fim, é, é isso aí, por fim, eu queria dizer o seguinte, que 2023 foi um ano bastante complicado, mas eu confesso, nós, aqui está o Guilherme, ele também da, da minha turma, em 20 anos de polícia, a gente vai fazer 21 agora no início do ano que vem, é, eu nunca vi uma mobilização tão grande dos órgãos, né, como houve no ano passado, não foi uma coisa da polícia militar, não foi o Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Secretaria de Estado, de Educação, não foi, foram todos juntos, realmente uma mobilização apartidária, eu, é, tenho filhos, então, tenho quatro, então sei muito bem, sei quanto a casa gasta, percebi realmente uma, 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 uma mobilização da educação e dos órgãos, e essa mobilização, né, aí você tem protocolos sendo criados, você tem aplicativos, você tem a lei, apertando a lei, a questão do bullying, do cyberbullying, então, olha quantas ferramentas que foram apresentadas para a gente no ano de 2023, então, na minha humilde opinião, no meu sentir, é, o conjunto disso aí, dessas ferramentas, esses instrumentos que foram apresentados, foi o fator, é claro que a gente não, isso, o problema não está resolvido, né, não, vamos embora para casa e está tudo certo, não é isso, ainda tem, como a professora falou aqui mais cedo, ainda temos muito caminho para trilhar, aí, a gente pode acabar esse fórum e amanhã ter um evento de uma magnitude que toma uma proporção grande, mas hoje, diferente do ano passado, a gente tem ferramentas, então, fica aqui a mensagem que fica, doutor Felipe, Aline, e caríssimos educadores, a mensagem que fica como representante da Polícia Militar com a permissão do Coronel Menezes, e aqui fica registrado também, já que eu falei do Coronel Menezes, do Coronel Marco Andrade, coronéis que assumiram a cadeira e não só entenderam a magnitude desse evento e deram andamento aos processos que já existiam, como também ampliaram os poderes da Polícia Militar nesse sentido, tá, eu posso perceber isso, tanto a nível de inteligência quanto a nível de protocolos. Então, o que fica, e aqui eu vou citar o professor Daniel Cara, não sei se o professor Daniel Cara está aqui, o professor Daniel Cara, ele foi o relator do grupo de trabalho que apresentou um relatório sobre, do Ministério da Educação, no fim do ano passado, pelo menos foi quando eu tive contato, foi em novembro do ano passado, que ele vem lá dizendo as causas e depois falando sobre 12, ele fala de 12 ações emergenciais a serem tomadas. Dessas ações emergenciais, duas dizem respeito à Polícia Militar, no meu entender, né, a primeira é a criação de protocolos e a Polícia Militar criou protocolos, não só criou, como vem atualizando, está atento às modificações e atualizando esses protocolos sempre e criando essas modificações para serem implementadas, né, mas também um esforço na área de inteligência, isso também eu pude observar dentro da corporação. Então, dos 10, das 10 ações, a corporação, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela fez a sua parte. Então, continuando o que eu estava falando lá atrás, que eu vou, igual o Windows, vai as janelas, mas eu vou fechando, eu não esqueço não. Então, qual foi, qual é a mensagem final aqui para encerrar que ela já me deu um minuto aqui? É que a gente não pode mais ter cifras negras, a gente não pode mais ter casos subnotificados. Hoje, diferente de antes, nós temos ferramentas para lidar com isso. Então, eu rogo aos senhores educadores que estão lá, que só quem sabe, só a colher que mexe sabe a quentura da panela, que são os senhores, os senhores conhecem o universo escolar, sabem que nunca foi tranquilo, sempre foi um universo complexo, mas que tragam esse, coloque, traga a Polícia Militar, traga o Ministério da Educação, o Ministério da Segurança, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tragam esses órgãos para o problema, que hoje nós temos maneiras de lidar com isso melhor do que tínhamos antes. Obrigado. Então, só para ficar registrado aqui, então, na realidade, há a elaboração de um relatório de inteligência, então, por parte do Ministério da Justiça, que faz um link com as secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar do Rio de Janeiro, neste caso, que a gente está aqui no Rio, e aí é feito o relint, eu, por exemplo, como, eu estava como diretor da Baixada, está ali o doutor, meu amigo e colega delegado também, doutor Luiz Lima, ele é titulado a DRCI hoje, mas ele já foi a S-Cint, já trabalhou na Simpol, antigo, então, ele já foi por muito tempo analista de inteligência, então, o que acontece? Às vezes, a gente tem que atender com muita brevidade, então, não dá nem tempo de elaborar o relint, não é, Luiz Lima? Então, na verdade, liga para a gente, no meu caso, o diretor de inteligência, liga para o titular da delegacia ou para o diretor, que no meu caso eu estava como diretor da Baixada, agora, como na DECAB eu não peguei esse período, só estou há um mês e pouco, mas, com toda certeza, se eu estiver lá, vai acontecer comigo, ele liga para o próprio titular, liga para o diretor, para o diretor cobrar o titular e avisa, ó, tem um caso sensível os dados são esses aqui, estou te mandando agora pelo WhatsApp, tem que pedir a busca e apreensão, porque, às vezes, a polícia militar dá para atuar, porque é um caso que o, por exemplo, o adolescente já saiu de casa e ele está com uma possível arma branca ou com qualquer coisa do tipo, que já é, já oferece uma ameaça, já é uma situação flagrancial, porém, existem casos que é necessária a intervenção da polícia judiciária, porque tem que pedir uma busca e apreensão para a residência desse adolescente, e é comum demais, o tempo todo a gente chega para a gente essa informação de inteligência, a gente vai elaborar diligências prévias para atestar que há um mínimo de fundamento naquele dado de inteligência, até porque a gente não pode usar o dado de inteligência para fundamentar esse pedido, e a gente vai lá cumprir essa busca com brevidade, faz um link já com o judiciário, com o Ministério Público, então, na realidade, há essa comunicação entre as forças para que haja o bem comum que é impedir, neutralizar qualquer tipo de ameaça que possa trazer um dano maior à segurança escolar, especificamente. Então, eu queria, eu tentei fazer um resumo de como as coisas acontecem, a DRCI também investiga, a DRCI investiga os crimes de informática praticados pela internet, então, o cyberbullying, enfim, vários outros crimes pela internet caem com a DRCI e a DRCI toca por lá, outros delitos caem para a DECAV, se for capital do Rio de Janeiro, e se não for capital do Rio de Janeiro, região metropolitana e interior caem para as próprias distritais. Então, e para a Polícia Militar, o canal específico que vocês usam, eu não sei especificamente. Mas eu tentei fazer aqui um breve resumo, porque agora eu queria, foi dada a oportunidade aqui de a gente abrir cinco perguntas, até cinco perguntas. Então, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, por favor. Boa tarde a todos. Uma breve representação, eu sou o Major Leandro, Estado do Espírito Santo, comando a Companhia Independente de Policiamento Escolar do Estado. vou aproveitar a oportunidade de falar para compartilhar ou, pelo menos, para reforçar a experiência. Claro. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vou reforçar a fala da senhora e da importância da integração junto com o Ministério da Justiça. Vou falar rapidamente, bem breve mesmo, uma experiência que nós tivemos no Estado esse ano, dia 2 de março. E aí, o meu relato e a minha fala é para também expor alguns problemas que a gente precisa superar. No dia 2 de março, era um sábado à noite, eu recebi uma ligação de um integrante do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, avisando que o Cyber Lab tinha identificado na plataforma Discord uma ameaça em uma escola do Estado do Espírito Santo. e a ameaça, ela dizia, massacre na escolinha, dia 4 de março, às 14 horas. Foi um problema porque era um sábado à noite e aí eles não tinham identificado ainda de onde partiu o sinal, então eles não tinham a identificação de quem seria o autor daquela postagem. Trabalharam muito, o sábado, a madrugada, no domingo de manhã, eles me retornaram com uma nova informação, dando conta de um aluno. e aí entra a primeira questão. Eles pediram para eu tentar identificar de onde era o aluno. E a cidade, alvo da ameaça, é uma cidade um pouco mais do interior, não é na capital. Então, eu estava na escola municipal. Por sorte, eu tinha o contato da secretária de Educação do município. Aí que veio os pontos de observação. Contato com as secretarias municipais também. Mandei a mensagem para ela, pedindo para que ela identificasse aquele aluno. Ela consultou o Censo Nacional sobre Registros de Alunos. E o aluno não era da rede de capixaba, era a rede do Rio de Janeiro, da rede de ensino do Rio de Janeiro. Estava matriculado aqui. Eles continuaram a investigação, descobriram que a conta foi criada aqui, porém, quem estava utilizando era o aluno da rede municipal de Guarapari. A domingo, à tarde, à noite, veio o resultado, o nome do aluno. Nós entramos mais uma vez em contato com a secretária, que, por sua vez, acionou o diretor da escola, confirmou que o aluno era da escola. Montamos uma operação discretíssima, tanto é que a escola não soube que o aluno foi aprendido. E aí, estivemos na escola desde cedo. Pedimos para que, assim que o aluno chegasse, o diretor encaminhasse para a sala da direção para que nós conversássemos com o aluno. Aí vem uma segunda situação. Nesse mesmo dia, estava acontecendo um caso semelhante em uma outra escola. Atuação policial-militar, talvez, uma pergunta depois até para o major responder como é que isso está sendo tratado no Rio de Janeiro. Duas ações distintas. A primeira, conosco. Nós estudamos sobre esse tema já há alguns anos também. E aí nós estabelecemos um diálogo de aproximadamente uma hora com o aluno. Primeiro com a mãe, depois com o aluno. Para entender a motivação, para entender se realmente ele queria promover um ataque contra a escola, depois de uma hora conversando sobre coisas diversas que nós conseguimos acessá-lo. E aí ele falou com quem, contra quem, por que ele ia fazer. Pedimos autorização à mãe. Essa conversa, nós tivemos em dois momentos. Primeiro só com a mãe, o aluno saiu. E aí a mãe nos autorizou a verificar a mochila. A faca estava dentro da mochila. E na postagem, ele falava que faria o ataque com a faca caso conseguisse pegar na madrugada do domingo para a segunda-feira. Estava lá a faca, estava a bala clave, estava todo o equipamento dele. E aí depois, conversando com ele, estabelecemos um rapor com ele para que ele pudesse abrir todas as informações. E aí sim nós conseguimos evitar uma situação de um terceiro ataque no Estado do Espírito Santo, que aconteceria no dia 4 de março. Há ocorrência semelhante. Chegaram nas escolas policiais e aí também para o senhor delegado, não é? Para o doutor delegado. É uma outra questão a respeito das operações ou ocorrências policiais sem uma preocupação de tentar alcançar realmente o objetivo dos alunos. Por quê? O que aconteceu no mesmo dia em outra escola, o aluno simplesmente relatou que estava com a faca para proteção. Isso tem acontecido bastante. Quando uma intervenção não é feita adequadamente, os alunos falam que a postagem é brincadeira e que a arma era para proteção ou só para mostrar para os amigos. Então, a primeira pergunta, doutora, como que a gente consegue... Foi muita sorte ou obra divina para quem acredita em algum ser superior, a questão de a Secretaria de Segurança e o setor de inteligência me acionar diretamente, porque geralmente isso chega para outros canais de inteligência, eu responder, eu ter o contato com a Secretaria Municipal de Educação, que não é comum, eu não tenho contato de 78 municípios. Então, foi uma obra realmente que deu certo, mas nós temos um desafio, estabelecer essa comunicação mais fluente e mais rápida. Nós falamos de um final de semana em que estava previsto para acontecer na segunda-feira. Outros desdobramentos talvez não dariam tempo de ter impedido que aquela ação ocorresse. Então, a minha primeira pergunta é se no radar do Ministério da Justiça existe alguma iniciativa para capilarização mais adequada nos Estados. Quando receber essa informação, isso transmitir de forma mais rápida e instantânea para que a gente consiga realmente proteger vidas. Tivemos mais outros dois casos. Um eu estou lidando até hoje, que é em uma instituição federal, no IFES. O aluno foi com a arma para a escola e aí, para os profissionais de educação, é importantíssimo a informação. As mais sutis informações, elas são primordiais para a prevenção. Foi uma inscrição simples no banheiro, fazendo menção ao Elton de Menezes e ao Guilherme Tauce. Enfim, foi um desencajamento de ação que conseguimos também intervir. O menino com a arma na escola, 34 munições e um revólver. O menino com o perfil já todo traçado aqui, que todos falaram, até o professor Atelmo falou, o senhor abordou. Mas, estaríamos hoje, estamos hoje com três casos evitados. Dois, um na rede municipal, um na rede estadual, que é na escola, no município próximo e um no IFES. Aí vem a pergunta também para a parte da Polícia Militar. Estamos também com os desafios que vão além do estabelecimento de protocolos. Temos uma iniciativa lá de estabelecer capacitações específicas para cada público, para cada rede de ensino. Rede IFES, rede privada, rede municipal, rede estadual e alcançando também, inclusive, as universidades. O problema é é um plano adequado ele precisa ser, um plano eficiente ele precisa ser adequado às estruturas de cada escola. Então, como construir isso diante de tantas unidades de ensino? Eu gostaria de saber se a polícia tem algum planejamento para alcançar todas as unidades de ensino com as suas características específicas. Seriam essas duas perguntas. Obrigado. Desculpa a demora. Bom, como eu apresentei naquelas fases de processamento das denúncias, nós, sempre que nos deparamos com publicações, sejam elas com informações ou dados, imagens, texto, códigos, que remetam a uma data, a uma localidade e com esses dados a gente identifica que há risco e está muito próximo de poder acontecer, a gente realiza o contato telefônico, porque, sim, é a maneira mais eficiente até que depois se formalize de se adotar medidas para prevenir, para neutralizar, para interromper um possível planejamento desse agressor. Então, no âmbito da operação Escola Segura, a gente tem notado que tem sido eficiente, não temos recebido feedbacks de que não tem funcionado bem. Então, sim, a maneira como a gente se comunica com as agências tem sido efetiva, eficiente e dos casos, de todos os casos que a gente recebeu no canal da Escola Segura, nenhum deles se concretizou. Então, todos foram evitados. Respondi à pergunta do senhor ontem. Muito obrigada. Eu vou... Eu vou... Perfeito. Inclusive, nós, seguidamente, nos deparamos, por exemplo, com denúncias no domingo à tarde, domingo final do dia, para o dia seguinte, sábado à noite, feriados. Então, sim, é uma preocupação de todos nós. Aline, eu vou até complementar a sua fala aqui. Por favor. Peço licença. No âmbito da Polícia Civil, eu estava como diretor-geral, quando chega nas datas sensíveis, então, por exemplo, vai chegar ali março para abrir o Datas Sensíveis, já são feitas inúmeras reuniões entre Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal. Há uma rede, e isso, é montado um gabinete de crise, bem lembrado, é montado um gabinete de crise, e, numa ligação dessa, vai ser contactado a rede na hora. Agora, essa manutenção desse estado de alerta o ano inteiro, a polícia, hoje ainda também, nem a Polícia Civil consegue esse fôlego, porque a gente coloca todo mundo de raiz, é extra, né? No caso da Polícia Militar, eu acho que é proeis o nome. Mas, enfim, a gente coloca todo mundo com um possível extra, coloca em sobreaviso, estado de alerta, porque o nosso efetivo não dá conta de ficar nesse estado de prontidão o tempo todo. E, é o que a Aline falou, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, na nossa última estatística desse ano, correu tudo bem. Inclusive, eu posso falar da Baixada, teve uns três casos em que houve a busca e apreensão e foi interceptado antes de que houvesse qualquer tipo de ataque. Então, assim, é claro que eu não sou pessoa habilitada para falar de inteligência especificamente, realmente, Aline, é mais, mas eu sou para falar da ponta, de como essa informação chega na ponta. Porque eu estou na ponta e estava há muito tempo, então, eu chego com uma velocidade impressionante. Eu não sei a velocidade que chega na agência de inteligência, mas depois que chega na agência de inteligência, para a gente, rapidamente, a nossa inteligência faz contato, chega no contato e o nosso. E a gente já fez reuniões de alinhamento antes e a gente já tem o contato de quem fazer, dependendo de cada região da escola. E o major... Leandro. Leandro, obrigado pela sua colocação, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Realmente, aqui é o local de fala. Não sei que levantar essas questões. O Fórum existe para isso. Você sabe bem que a característica da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Educação, da Secretaria de Estado de Educação, ela é a capilaridade. Então, estamos presentes nos 92 municípios aqui do Rio de Janeiro. Perdão, nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Assim que essa informação chega, através da Patrulha Escolar ou através do 190, ela é repassada imediatamente e isso tudo é feito com a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, passado para a Polícia Civil. E existem protocolos próprios para isso, também através do aplicativo Rede Escola, para debelar o mais rápido possível essa ameaça. Mas, além da questão reativa da Polícia Militar, nós temos também um projeto... um dos melhores projetos que o Brasil já criou, que foi, que é o ProERD. A gente tem aqui o Tênis Coronel Pimenta, que é o coordenador do ProERD aqui no Rio de Janeiro. Esses policiais, eles estão inseridos na escola. Esses policiais, eles têm a oportunidade de identificar possíveis ameaças, e essas ameaças são comunicadas à Polícia Militar, e ela vai seguir uma cadeia, um esquemático de acionamento, passando pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, passando pelo Ministério da Educação, para a Secretaria de Estado de Educação e Segurança Pública, para que isso se debele o mais rápido possível. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem resultados significativos nesse sentido. De fato, depois da implementação dessas ferramentas, esses instrumentos que eu citei aqui, a gente tem, se não me engano, dois ou três casos em 2024, nesse ano, que é fruto desse esforço. Então, está dando certo. Como eu falei aqui, não é uma... A gente não pode ser inocente, achando que não vai acontecer novamente, mas hoje a gente tem ferramentas para mitigar esse problema do ataque ativo da violência no ambiente escolar. Então, eu, aqui, com a permissão, eu encerro aqui esse painel. Eu quero agradecer à Aline pela exposição, por ter se deslocado até aqui, Rio de Janeiro, para apresentar para a gente a posição do Ministério da Justiça e Segurança, e ao Major Rosner. Eu quero entregar aqui, em nome do evento, uma placa de recordação. Obrigado, Aline. Agradecer também ao Major Roger. Parabéns pela exposição. E desejo a todos um belo evento ainda, que os próximos painéis, as próximas palestras sejam tão proveitosas como as que já houve até agora. Está bom? Obrigado. Muito obrigada pela participação dos senhores no 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar, no Rio de Janeiro. E gostaríamos de informar que o Fórum está sendo transmitido através do YouTube e ficará disponível para o acesso. Tchau. Tchau? Tchau. Obrigado. Obrigado. O coronel PM, Marco Andrade, coordenador da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Convidamos também o tenente coronel PM, Paulo Henrique da Silva Mendes, comandante do Comando de Prevenção e apoio às comunidades do Estado do Ceará. Convidamos a tenente coronel PM, Ana Cássia Nogueira Monteiro, coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos do Estado do Acre. O segundo tenente bombeiro militar, Johnny Santana Turi da Silva, coordenador do programa Acre pela Vida, do Estado do Acre. E o senhor Cristian Viana de Azevedo, subsecretário de Integração da Segurança Pública da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Podem se acomodar, por favor. Muito boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar com vocês aqui nesta tarde. Agradecer o convite para que pudéssemos estar aqui representando a nossa instituição. E num painel tão importante, porque é hora de trocar. Trocar informações, entender como os colegas de outros estados têm atuado diante de um tema tão importante de relevância nacional, que já muito bem foi colocado na parte da manhã do dia de hoje. Teremos nesse painel a participação do senhor Cristian Viana de Azevedo, subsecretário de Integração de Segurança Pública da Sejuspe do Estado de Minas Gerais. O tenente-coronel Paulo Henrique Silva Mendes, comandante do Gruvamento de Copac, a sua igreja é diferente no meu domínio, da Polícia Militar do Ceará. A tenente-coronel coordenadora da Polícia Comunitária e Direitos Humanos, Ana Cássia Nogueira Monteiro, da Polícia Militar do Acre. E do tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Jonei Santana Turi da Silva, coordenador do programa Acre Pela Vida. Então, são várias experiências de locais distintos do nosso país, que a gente passa agora a ter a oportunidade de conhecer efetivamente esse assunto. Peço aos nossos panelistas que respeitem o tempo, os 15 minutos de cada um de fala. Já estamos com o tempo atrasado de novo, como aconteceu amanhã, para que a gente possa dar o cumprimento à programação prevista. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu quero cumprimentar os presentes na pessoa do Contral, Almirante Florencio, que nos recepciona aqui também. E nos agraciou com uma palestra leve. Quero parabenizar todos os anteriores palestrantes e panelistas. Eu me vi muito integrada com todas as informações que foram trazidas aqui. É realmente um alívio saber que algumas angústias não são só nossas lá no Acre, mas que nós podemos dividir também com os colegas. E, assim como alguns dados difíceis de serem trabalhados, nós também nos sentimos felizes, porque algumas das soluções que nós tomamos e encontramos se encaixam exatamente com as que foram propostas aqui. Então, a doutora Thelma trouxe mais cedo para a gente algumas informações. E ela falou sobre a questão de trabalho somente do aluno, que seria equivocado. Você não consegue resolver o problema se focar as ações somente no aluno. E a professora Roberta citou aqui com muita ênfase a questão da integração. E aí, o PROERD, que é amplamente conhecido nas polícias militares, ele trata exatamente disso. Da integração que a gente precisa para essa ação, que tem que ser com a família, que tem que ser com a escola, que tem que ser com o aluno. Por isso, o contato com os pais é tão importante. Mas, no estado do Acre, o PROERD ganhou um plus, porque foi através dele que nós conseguimos acesso às escolas das aldeias indígenas. Então, nós conseguimos contemplar 303 alunos e alcançar todas essas etnias que os senhores veem aí. É necessário que se tenha um agente de ligação para entrar nessas aldeias, para convencer os caciques. Algumas delas querem a nossa presença por conta das organizações criminosas. Mas, de fato, esse trabalho voltado para as crianças e para os adolescentes dessas aldeias indígenas abre a porta não só da polícia militar, mas do estado como um todo. e serve como um grande apoio de enfrentamento e combate ao crime organizado, além desse cuidado com a criança, com a adolescente e, por que não, com a comunidade escolar das aldeias indígenas dessas etnias. A doutora Thelma comentou aqui conosco também que as ações não podem ser isoladas. E trouxe como sugestão que as ações devem ser coordenadas e coordenadas em séries. Por isso, nessas escolas, nós não estamos somente com o PROERD, mas nós temos também os projetos Guardiães da Paz e Semeando o Futuro. Então, em algumas escolas que está acontecendo o PROERD, dependendo do problema que nós encontramos lá também, a gente leva esses projetos. E são projetos que trabalham cidadania, trabalham o senso de pertencimento do aluno, especialmente com a primeira palestra, uma palestra denominada Sonhos, e aí seguem-se outras, como o bullying, combate ao bullying, a questão do ato infracional, a questão da violência doméstica. É um conjunto de palestras e de atividades lúdicas e esportivas que nós levamos para dentro da escola. E com esse trabalho, não só do PROERD, mas com o Semeando o Futuro e o Guardiães da Paz, nós conseguimos um resultado muito melhor do que o policiamento ostensivo que é feito com o patrulhamento escolar, que nós também ofertamos esse serviço, mas nós conseguimos um resultado muito mais efetivo. Nós temos o relato de uma gestora de uma das escolas em um dos bairros mais violentos da cidade, que é o Taquari, que quando nós entramos na escola, as meninas, as alunas, toda vez que saíam, brigavam, tinham violência física, por vários motivos, e aí principalmente para o lado emocional, algumas relações mal resolvidas, umas brigando por causa de um mesmo menino, enfim, situações como essas. E depois que a gente entra com o projeto na escola, que tem uma duração de cerca de três meses, e às vezes tem modalidade de dois meses, dependendo da faixa etária, dependendo do ciclo, mas o fato é que gera toda ocorrência de violência, todo ânimo violento dentro da escola. Além da questão da integração e também dessa questão de não trabalhar somente o aluno, que foi algo que nós percebemos também, quando nós começamos a conversar com esses alunos e ver os problemas que acontecem, fazer o mapeamento da situação através desses três projetos, nós identificamos que também não dava para ficar só com a gestão da escola e só com o aluno, mas que nós precisávamos, de alguma maneira, chegar até as famílias e entrar nas casas desses alunos, porque eles constantemente eram vítimas de violência da própria família. e como trabalhar essa situação? Um dos projetos que mais a gente teve efetividade, um projeto de sucesso lá no nosso estado, é o funcional com a PEMAC. E essas aqui, essas mulheres que vocês estão vendo, são as mães dos alunos de dois bairros muito violentos, a Cidade do Povo e o Taquari. E essas mulheres têm um link muito forte com a Sargento que está à frente desse projeto, ela é uma educadora física, Sargento Alida. A Alida virou uma verdadeira líder para essas mulheres. E aqui a gente tem muito mais do que mulheres praticando funcional, muito mais do que a mãe dos alunos. Mas nós descobrimos por trás de cada uma delas histórias emocionantes, histórias de dor, histórias de superação, histórias de vida que inspiram qualquer um de nós, que é algo que nos motiva, que faz com que cada vez mais nós queiramos melhorar esse serviço que nós oferecemos. E aí, quando eu cito aqui a Sargento Alida, ela é só uma representação de tudo aquilo que acontece com o efetivo que eu comando. Hoje, esses projetos, eles não transformaram somente a vida das crianças, nem de seus familiares, nem só dos professores das escolas que nós estamos, mas transformaram fundamentalmente o perfil dos nossos policiais militares. a ponto de eu ter policiais que vêm de outra unidade para trabalhar na nossa, que depois que passam pela capacitação, chegam para mim mandando foto, mandando mensagem dizendo, coronel, eles gostam da gente. Uma parte minha, houve esse relato, assim, com um pouco de sentimento de dor, outra de emoção, porque ser policial militar é muito difícil, gente. A nossa relação histórica com a comunidade é uma relação de muita dor de ambos os lados. E hoje eu tenho o meu efetivo completo, satisfeito, feliz por estar realizando esse trabalho. Por quê? Porque é reconhecido pela comunidade, é reconhecido pela escola, mas fundamentalmente pelas crianças e pelos adolescentes e pelas mães de que eles estão à frente. E aí outras estratégias tiveram que ser criadas, a gente não tem só o funcional com a Pemac, mas nós temos também. E aí a gente precisa chegar no irmão, a gente precisa chegar no primo, que não está indo para a escola e qual é a melhor maneira que a gente consegue. é com cidadania, é com lazer, é com esporte, então a gente tem o kickboxing com a Pemac, a gente tem o cinema com a Pemac e a gente tem o Pemac na escola, e o Pemac na escola, ele é um projeto de apagar incêndio. Às vezes a gente está ali com o nosso mapeamento, mas existe uma subnotificação, especialmente no interior, na zona rural, e aí chega para a gente um socorro, através da Secretaria de Educação, um pedido de socorro, na verdade, que aquela escola está numa situação terrível, que a qualquer momento vai acontecer briga, morte, é desse jeito que chega para a gente e a gente imediatamente entra com o Pemac na escola. E o que é o Pemac na escola? É a polícia militar passar cerca de 10 dias dentro da escola, todos os dias, com uma unidade policial lá dentro. Então, um dia, o batalhão de trânsito vai falar sobre trânsito, o ambiental sobre meio ambiente, o BOPE leva os cães, a nossa policlínica leva a palestra na área de saúde, o batalhão, o pelotão escolar, o policiamento escolar leva a ato infracional, e cada Maria da Penha leva a violência doméstica, então, cada unidade da Pemac vai lá na escola falar sobre o seu trabalho, falar sobre o que representa, de fato, a polícia militar. E se em algum momento nós entramos naquelas comunidades predominadas pelas organizações criminosas, e o aluno, na hora da palestra, do primeiro contato da palestra, sonhos, dizia para a gente, eu quero ser chefe da facção, esse é o meu sonho, eu quero ser líder de uma organização criminosa, esse é o sonho que eu tenho. Se em algum momento, ele disse isso, depois que a polícia militar sai de lá, depois que a gente leva a banda de música, depois que a gente leva o nosso trabalho, a gente sai de lá, esse aluno dizendo, eu quero ser policial militar, eu quero ser bombeiro militar, eu quero ser médico. Então, assim, a gente realmente consegue transformar a vida daquela comunidade. essa transformação, ela tomou uma proporção no âmbito estadual. Tinha bastante coisa para falar, mas como o tempo está passando, e esse aqui é um projeto que eu trago, no meu coração, é o Junto pelo Acre. Diversas pessoas, diversas autoridades, começaram a conhecer o resultado dos nossos trabalhos e começaram a nos oferecer ajuda. Então, nós já fomos em quatro comunidades, onde nós atendemos em uma, mais de mil pessoas, em outra, mais de duas mil pessoas, em outra, mais de três mil, e na última, mais de quatro mil pessoas, onde todas as secretarias do Estado, capitaneadas pela polícia militar e pela secretaria de governo, se reúnem em um dia e levam todos os serviços que o Estado tem. na área jurídica, na área de cidadania, de assistência social, de saúde e de lazer. E nós chamamos esse projeto de Junto pelo Acre. É uma coisa linda de se ver. E ele acontece num dia, mas aquele dia termina, mas as ações dentro das comunidades não terminam. E aí, eu quero dizer aqui, no âmbito da integração, que é muito importante ressaltar e agradecer aqui, doutor Reginaldo, secretário adjunto de educação que está aqui na plateia, coronel Atahualpa, diretor de operações da Sejus, Atenente Coronel Renata, da PMDF, está lá atrás, estou te vendo, Renata. Essas pessoas, elas são parceiras da Coordenadoria de Polícia Comunitária, elas são parceiras da Polícia Militar do Acre, porque elas investem muito em capacitação que influencia diretamente na autoestima e no bom serviço que a tropa leva e em logística. Nós só estamos aqui presente hoje, Polícia Militar, porque a Secretaria de Educação nos convidou, porque a Secretaria de Justiça e Segurança Pública nos convidou. Então, senhores, muito obrigada pela oportunidade para fechar. Quando a gente entra numa escola, a gente não entra só na escola, a gente entra na comunidade. Então, nós entramos na cidade do povo e nós conseguimos diminuir furtos e roubos em 37% e os crimes contra a vida em 90%. Nós estamos lá há 18 meses e de lá para cá só um homicídio ocorreu. Nós conseguimos no Taquari reduzir o crime contra o patrimônio em 23% e o crime contra a vida em 41%. E no Belo Jardim Recanto dos Buritis, que nós estamos somente há cinco meses, nós diminuímos em 17% os crimes contra o patrimônio e em 76% o crime contra a vida. Então, quando eu falo nós, é nós mesmo, Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, todas as secretarias do Estado do Acre são responsáveis por esses resultados que nós temos alcançado aqui. O que reforça é exatamente essa perspectiva que os nossos palestrantes anteriores trouxeram da necessidade de ações coordenadas, perenes, continuadas e integradas. Muito obrigada. Agradecer a Presidente Coronel Ana Cássia pelas palavras, parabenizar o Estado do Acre pela experiência e dividir conosco uma experiência tão exitosa, mas uma coisa que eu já quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui bem registrada. Segurança não se faz só com polícia, isso já foi dito aqui de manhã. então aos educadores que estão aqui conosco e esse painel tem a finalidade de dividir experiências na área de segurança o seguinte é na área de educação a gente aproveita a oportunidade para mostrar que juntos e efetivamente diversos atores com diversas áreas de atuação podemos sim mudar a realidade da nossa sociedade brasileira. Bom, então nosso próximo panelista passa a palavra ao Presidente Coronel Paulo Henrique e o Comandante do Copac ah, perdão é que mudaram a apresentação ali então vamos lá o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Acre também Santana Filipe da Silva coordenador do programa Acre pela Vida então mais uma experiência de torno do Acre vai falar com a gente agora sobre o trabalho que eles vêm realizando especificamente nessa área. Obrigado primeiramente bom dia a todos é um privilégio uma honra estar fazendo parte de uma construção de algo maior muito obrigado como foi falado aqui sobre a promoção de uma cultura de paz nós sabemos que uma cultura não se constrói de uma hora para outra então nós estamos falando algo que estamos debatendo e construindo que serão para os nossos filhos netos e desnetos muitas coisas que estamos semeando hoje aqui nós nem chegaremos a ver os frutos mas é certo que eles existirão então quero agradecer a honra o privilégio de estar aqui e compartilhar um pouco da experiência do Acre pela Vida que é uma estratégia de promoção de política de paz realizada através da coordenadoria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre aqui está a legislação decreto 4.449 2019 que cria o programa Acre pela Vida com o intuito de promover essa política e essa cultura de paz trouxe também aqui a lei número 4.441 de 2023 que fala sobre o programa estadual de prevenção contra violência praticada nas dependências escolares nós vamos trazer o nosso caçula nosso projeto caçula ao final da apresentação para os fevereiros prometo não utilizar todo o tempo aprendi em uma palestra do curso do Cabo Coronel o capitão já em memória J. Moreira que palestra é boa é palestra rápida e se for rápida não precisa ser boa até hoje trazer isso como verdade o Coronel Taopa nosso diretor de operações que precedeu a minha estadia na coordenação o Coronel Taopa era o coordenador que fez um trabalho espetacular mas eu tinha isso como verdade que palestra boa era palestra rápida e se fosse rápido não precisava ser boa no entanto eu passaria mais duas horas ouvindo a palestrante Thelma hoje pela manhã com a palestra espetacular trazendo conhecimento de valores significativos para nós o Acre Pela Vida ele é como eu já disse é um programa de política de promover a cultura de paz e começou a trabalhar com projetos de cidadania onde realizava por meio de uma integração uma ação diária e geralmente era no âmbito da escola porém foi verificado que isso poderia ser mais assertivo e de um alcance ainda maior então vou citar o Altaopa criou um programa chamado Segurança na Escola onde ao invés de se fazer presente por um dia só a Secretaria de Justiça e Segurança Pública através dos órgãos parceiros que compõem o SISP o Sistema Integrado de Segurança Pública passou a adentrar no ambiente escolar lógico a autorização e a parceria da Secretaria de Educação das escolas parceiras para estar aproximando a polícia e os órgãos de segurança pública da comunidade e principalmente dos alunos porque os alunos já tem um contato diário com os professores mas eu vou falar por mim agora que são 37 anos e nunca em minha vida escolar tive acesso a um policial militar a um bombeiro militar quiçá policial penal que é uma profissão nova policial civil e agentes sócio-educativos dentre outros sistemas de SISP e então eu até conversava com o coronel e disse coronel nunca eu tive por que eu sou bombeiro militar porque eu queria ser bancário que era a profissão do meu pai porém quando eu tinha 19 anos apareceu um concurso da polícia civil fiz o passeio apareceu um concurso do corpo de bombeiros militar também tive êxito e obediência ao meu pai por ser bombeiro militar então se não fosse por isso eu não tinha o desejo se eu não escondo de trabalhar na força de segurança mas foi uma oportunidade que apareceu e eu creio que assim também é com muitos garotos que não tem esse contato porque qual é o contato com um bombeiro militar é numa situação de emergência é uma casa pegando fogo é precisando de um resgate é numa situação de vulnerabilidade qual é o contato com a polícia militar é numa situação de repreensão de combate à violência porém nós estamos construindo algo e mudando isso então o projeto de segurança na escola ele leva os sistemas integrados de segurança pública para dentro do ambiente escolar para gerar uma aproximação com a criança com o adolescente para ele saber que não apenas para reprimir ou para socorrer a segurança pública está ali para servir para cuidar dele como pessoa como pessoa específica não apenas como número então nós levamos para lá a polícia militar a coronel Ana Cássia sempre parceira da gente nesse projeto e a polícia militar chega para eles com palestra falando sobre o bullying como evitar o bullying as consequências do bullying ela também leva palestras de cunho operacionais nós estamos vendo a atividade com os cães farejadores então eles mostram como é feita essa atividade e a resposta positiva das crianças é maravilhosa temos também o corpo de bombeiros que entra no âmbito da atendimento pré-hospitalar combate a princípios de incêndio e quantos testemunhos nós já não temos nós já temos perdão de crianças que puderam socorrer naquele primeiro contato ali o irmãozinho mais novo que se engasgou então você aproxima o sistema de segurança pública levamos o DETRAN para cuidar da parte de educação de trânsito afinal nós queremos ter cidadãos educados no trânsito em qualquer outro ambiente nós precisamos começar a fazer essa educação da base da escola a polícia civil entra com diversos tipos de palestras um que nós elencamos aí é a palestra contra a violência sexual infelizmente as nossas crianças os nossos adolescentes eles têm sido vítimas desse ato e muitas vezes eles nem sabem que estão sendo vítimas desse ato então há uma palestra de conscientização do que fazer nessa situação uma palestra de educação mesmo para esses casos e a PEM e o ISI o ISI é o Instituto de Socioeducativo então eles vão ali para quê? para desmistificar porque quando se passa em polícia penal relaciona somente a atividade carcerária nós sabemos que vai muito mais além disso então eles vão ali expandir o leque deles para aquelas crianças e gerar como a coronel na casa falou sonhos e perspectivas de futuros diferentes porque infelizmente eu já vi já ouvi crianças relatarem eu quero ser traficante porque é o modelo de herói que eles têm é o modelo de herói que eles têm e eu ouvi uma entrevista na rádio uma secretária de esporte falando pergunte para a criança se ela quer ser se ela quer ser campeã ou se ela quer ser rica que ela vai lhe falar que ela quer ser campeã e aí eu fiquei com aquilo na cabeça eu cheguei em casa eu tenho um filho de 5 anos eu tenho 3 filhos um de 5 anos eu falei Lorenzo você prefere ter muito dinheiro ou ser campeão? ele falou pai eu prefiro ser campeão eu prefiro ser um vencedor vou já explicar porque eu trouxe esse relato aqui então nós encerramos a cada dia da semana um órgão do sistema de integridade de segurança pública e nós encerramos com a ação de cidadania onde levamos todos os órgãos para fazer uma mostra de exposição de materiais levamos também ações de cidadania consultas médicas emissão de identidade para servir as crianças e a comunidade do local mais uma vez com o intuito de aproximar a segurança pública do estado da comunidade de uma maneira e por outro olhar que geralmente eles não têm essa escola aí é uma escola Dom Pedro II onde foi identificado um projeto social lá Taekwondo Dignidade para a Vida e como o Sejuspe nós atingimos como parceiro entregando materiais ali na foto está o coronel que hoje é o atual diretor de operações nós entregamos mas nós não deixamos a esbo nós supervisionamos nós acompanhamos e na próxima foto tem uma supervisão já dos resultados dessa parceria então por isso que eu disse você quer ser campeão ou você quer ser rico eles falaram quer ser campeão então aí nós temos alunos dessa escola que tiveram excelentes resultados nos jogos estaduais escolares sete medalhas de ouro oito de prata e uma medalha de bronze é onde um aluno ali que está ao lado do bombeiro militar ele relatou para mim o seguinte eu disse qual a importância desse projeto para você ele disse me dá um senso de pertencimento me dá um senso de pertencimento aqui eu posso ser quem eu sou eu posso desenvolver minhas habilidades um garoto de 14 anos então antes de ser cooptado ele se integrou a uma realidade diferente ele já tem uma visão uma perspectiva de futuro diferente de outros garotos então esse é outro projeto uma escola num bairro das placas São Francisco perdão um projeto de handebol onde nós temos frutos aí de jovens que deixaram organizações criminosas porque pertenceram a esse grupo entraram lá depois foi descoberto com compromisso com horário com o zelo com o exemplo dos outros garotos ele se afastou do mundo do crime deixou a organização criminosa pertence a esse projeto está lá regularmente atuando então nós atuamos na prevenção na recuperação é notório que a recuperação é bem menos eficaz do que a prevenção mas também acontece caso nós devemos trazer aqui para incentivar como AP pela vida nós atuamos em algumas datas comemorativas e aí nós escolhemos uma comunidade em específico para estar intensificando essas ações que é a comunidade do bairro da cidade do povo por que nós escolhemos a comunidade do bairro da cidade do povo entre os anos de 2018 até 2023 vai cidade do povo ele era o segundo maior segundo lugar com mortes violentas e intencionais então nós intensificamos as ações lá fizemos caminhada pela paz integrando as escolas daquele ambiente junto com os órgãos de segurança pública aproximamos aonde as crianças tinham medo da polícia hoje elas tem admiração respeito carinho você pode ver aí as escolas os jovens participando dessa caminhada ali o secretário de justiça secretário de junto diretor de operações da segurança pública tudo junto em meio ao povo mostrando que a proximidade proximidade dia das mães e aniversário da cidade do povo então a segurança pública está presente lá levando atividades crianças essa foto aí é muito interessante porque essa foto foi uma foto que foi tirada a fotografia que está na mão dela foi tirada dois anos atrás e depois foi levada até ela então mostra a continuidade do processo inclusive do sul nós desenvolvemos um projeto chamado SWAT seja um adolescente de triunfo ou mesmo intuito só que esse projeto ele não é apenas de um período no ano ele é durante todo o ano letivo então está ali dentro a secretaria de segurança pública levando instruções civismo moralidade disciplina para que esses jovens possam entender e gerar dentro de si esses valores evitando assim que eles sejam cooptados pelo sistema mais uma vez eu falo aqui a palestrante Thelma foi muito feliz senso de pertencimento o ser humano ele é um ser relacional se ele não encontra um grupo para se encaixar de boas condutas um grupo exemplar infelizmente vai ter um grupo ruim para acolhê-lo então a SWAT chega mostrando esses padrões palestras de primeiro socorro transporte de vítimas esses aí são três adolescentes de dentro do projeto que foram identificados com potenciais de natação disputaram os jogos escolares estaduais então ela identifica ela massifica ela potencializa o talento dos jovens esse é um quadro das mortes violentas para respaldar no ano de 2023 a comunidade de cidade do povo vai cidade do povo ele teve 13 mortes violentas intencionais no primeiro semestre já no ano de 2024 até o mês de setembro nos três primeiros semestres registrou apenas uma morte violenta e intencional então isso nos mostra que além da ação repreensiva a ação de promoção e de prevenção de uma cultura de paz ela é muito eficaz quando feita da maneira certa integral em sua totalidade e aí para encerrar nosso caçulinho deixa eu ver se eu consigo dar o play a um vídeo que é um aplicativo SOS escola segura eu estou conseguindo mas então como foi já falado aqui é um aplicativo que ele é liberado para gestores e pontos focais da escola para ser acionado em uma situação de violência ativa e quando acionado cai direto no sistema do nosso CICC que é o de controles lá e eles deslocam a viatura policial mais próxima para que o atendimento seja o mais rápido possível para evitar ali para poder mitigar os danos daquela potencial ou já violência então esse SOS escola segura já está em fase de teste é georreferenciado só funciona dentro do ambiente escolar e ele é o nosso caçulinho na nossa ação de segurança pública e essa foto aí esse jovem é o Jefferson se você vê na primeira fotografia ele estava ali banguela né janelinha aberta e depois já ele com a sua foto em mais uma das nossas ações de segurança pública mostrando que a ação continuada ela tem o poder de gerar no Jefferson e em outros jovens uma visão diferente do mundo de que a realidade é qual ele nasceu não determina qual será o seu futuro então eu acredito piamente que vários Jefferson serão gerados não somente no Acre em Rio Branco mas em todo o Brasil mudando a realidade do nosso país que hoje para uma realidade bem melhor assim eu creio muito obrigado pelo tempo pela fala muito obrigado tenente Joni pelas palavras parabenizar mais uma vez vocês pelo trabalho realizado é mais um exemplo muito positivo de que juntos podemos mais em prol da nossa sociedade tá bom que eu tô a minha cola é diferente do que organiza a live bom então agora finalmente com a palavra o tenente coronel Paulo Henrique da Silva Mendes comandante do COPAC da Polícia Militar do Ceará vai dividir sua experiência conosco e o que eles tem feito por lá boa tarde boa tarde boa tarde oi boa tarde me ouvem o pessoal atrás me ouve me ouve não opa aumentaram o microfone errado boa tarde que desafio que desafio comandante falar depois de tanta gente aqui depois de tantas experiências fantásticas e depois de atestar mais uma vez que a Polícia Militar calça 40 no Brasil todo impressionante enquanto a coronel Cárcel falava de que a criança queria ser traficante eu lembro demais lá no Tchani lá também lá do Ceará vai lembrar que há tempos atrás de uma reportagem lá no Ceará no município do interior em que uma criança que não tinha outro referencial o que você quer ser quando crescer cartãozeiro golpista de clonagem de cartão de cartão de crédito sem referencial se perde Almirante Lourenço eu queria agradecer demais a acolhida do senhor o senhor me faz inveja e me dificulta uma piada clássica minha que eu trabalho onde tiram férias mas aqui no Rio é difícil concorrer viu é difícil concorrer mas da mesma forma que o Rio está para o senhor o Ceará está para mim sabe assim como o Botafogo está para o senhor meu ferroviário está lá para mim então conhece meu ferroviário mas é uma alegria enorme estar participando da segunda edição deste congresso quando o Eliandro abriu o primeiro evento que eu pude estar lá foi um dos primeiros eventos que eu fui como comandante do Copac explico já o Copac e foi uma experiência impactante e lá me disseram uma verdade que um ano depois se provou profunda no meu coração isso aqui é apaixonante isso aqui é apaixonante trabalhar com polícia comunitária trabalhar com polícia de aproximação trabalhar com polícia de aproximação das unidades escolares é apaixonante e eu fui olhar para mim mesmo por que isso aqui é tão apaixonante 26 anos depois de entrar na força por que isso aqui é apaixonante uma das imagens mais fortes que tem para mim na minha memória é a primeira vez que eu apertei o raio do intermitente caramba é incrível você sonhar ser policial militar desejar isso aqui mas também é de certa forma frustrante porque quando você está lá na viatura patrulhando na madrugada andando na viela descendo no beco entrando na favela você encontra potenciais desperdiçados quantas crianças quantos adolescentes quantos jovens eu passava no meio da rua e encontrava não em situação criminal mas apontando para entrar no crime e como aquilo ali me gerava uma angústia e 25 anos depois foi ano passado eu fui determinado a assumir o comando de prevenção e apoio às comunidades guarda-chuva no qual estão alocados todas as atividades de polícia de aproximação polícia comunitária e polícia comunitária de forma geral trabalhando com todo o público vítima de violência públicos muito sensíveis mulheres vítimas de violência crianças e adolescentes idosos povos originários todo esse público está debaixo do guarda-chuva do Copac como especialidade para que nós possamos dar a atenção específica que esse público precisa em suas leis específicas em suas necessidades específicas então nós buscamos uma especialização um curso de 180 horas administrado para quem vai trabalhar no Copac para que possa trabalhar da melhor forma possível eu fui presenteado com esse comando e aqui eu descobri que esse ferramental todo que nesses outros 25 anos eu não tinha agora a polícia militar tinha um ferramental de tal magnitude em que eu podia entrar em contato através do Copac através da polícia militar secretaria de segurança entrar em contato com a Seduc para ser bem específico e não extrapolar o tempo eu tive a oportunidade de várias outras secretarias mas de dialogar com a Seduc e fazer o que nós estamos fazendo aqui dialogar do mesmo lado por favor quem é que é Seduc quem é que é educação cara que lindo muito massa por que porque eu sou de um tempo quando eu era tenente quando eu era capitão que isso aqui seria praticamente impossível seria extremamente formal cada qual do seu lado sem interação dado o recado vai-se embora e aqui nós temos um relacionamento aqui nós estamos do mesmo lado porque o valor que nós defendemos essas crianças e adolescentes é valioso tanto para vocês da educação como para nós da segurança pública nós entendemos o mesmo valor batalhamos para que essas crianças esses adolescentes estejam do lado de cá construindo uma sociedade encontrando espaço dentro dessa sociedade então é bom demais depois desse tempo todo encontrar-me aqui junto com parceiros da Seduc e aí posso dizer que é um grande diferencial de trabalhar no Copaco ter essa rede de apoio para poder oferecer essas crianças esses adolescentes uma saída o rosto que vai aparecer lá muitas vezes é a polícia militar porque como também foi dito antes nós temos a maior capilaridade nós podemos na época das ameaças aos colégios lá no primeiro episódio de ameaças aos colégios dos primeiros ataques visitamos todas as 8 mil mais de 8 mil unidades escolares públicas estaduais municipais e privadas no estado do Ceará nossa capilaridade é absurda mas às vezes nos falta a técnica e aí entra o grupamento de segurança escolar que é um grupamento que trabalha dentro do Copaco focado especificamente nas unidades escolares com dois objetivos muito claros primeira a territorialização a viatura Copaco que trabalha no GSE ela trabalha as mesmas unidades escolares dentro da mesma área ela é reconhecida o policial lá ele é reconhecido pelo diretor pelo porteiro pelo aluno porque ele está lá todo santo dia que tem aula ele passa por lá em algum momento ele vai estar naquele colégio e é sempre o mesmo policial qual é a vantagem a primeira vantagem portas abertas eu sou conhecido eu sou mais um que faz parte da comunidade escolar e eu ganho confiança porque eu entro dentro do colégio pela porta da frente apertando a mão do porteiro apertando a mão do coordenador pedagógico apertando a mão do diretor indo até a sala de aula conduzido por eles dentro do processo pedagógico respeitando o espaço que é próprio do educador e aqui como disse o major que eu não consegui pronunciar o nome dele rogner desculpa rogner mas como disse o rogner são os verdadeiros heróis para essas crianças para esses adolescentes então eu policial militar que vou entrar naquele colégio a primeira pessoa que eu sou referência é a ele ao professor ao coordenador pedagógico ao diretor e nós parcerizamos com eles Mendes mas tu encontra dificuldades infelizmente eu ainda encontro infelizmente eu ainda tenho diretores coordenadores professores que barram eu poxa vida aqui quem manda é a coordenação pedagógica e aí eu faço uma comparação com os colégios militares almirante em que o comandante do colégio militar precisa se dirigir a sala de aula ele vai lá bate a porta espera do lado de fora que o professor permita que ele entre mas ele é um coronel é um coronel é o comandante da unidade é o comandante da unidade mas ele respeita o processo pedagógico e isso para nós é fundamental então o grupamento de segurança escolar ele entra com essa especialidade ele entra através da porta da frente ele entra em parceria com a unidade e ele vence uma dificuldade muito grande da polícia militar que nós somos chamados pelo 190 somos o estado delivery e pede para entregar então chega lá uma viatura na sua porta entra identifica o problema é preto é branco é muito cartesiana a nossa ação e retira do local e leva para a delegacia e normalmente eu sou hostilizado por isso porque alguém não está satisfeito porque eu não resolvi pela força o problema que ele achava que era para eu resolver pela força e a parte que foi conduzida da delegacia não gostou de ter sido tirada do local então no mínimo 50% da ocorrência não gosta de mim e eu tenho que sair do local a pouca segurança que eu pude oferecer no atendimento da ocorrência cessou a territorialização a presença da polícia militar constante naquele território garante uma maior sensação de segurança por isso o nosso dizer no Copac mais perto mais seguro então nós nos aproximamos cada vez mais e nós nos tornamos dentro da comunidade escolar esse referencial esse referencial positivo que aquela criança que queria ser cartãozeiro aquela criança que queria ser traficante não tinha eu sou apaixonado por ser policial militar amo a minha farda e eu acho incrível o efeito que ela causa nas pessoas mas eu tenho que respeitar que quando uma policial feminina traja seu uniforme está com aquele vigor interior aquela força moral que ela tem que é característico dela com aquele coque lindo super maquiada entra na sala de aula as meninas brilham os olhos é impressionante como elas são muito mais capazes no gênero feminino de causar esse efeito do que nós no masculino é impressionante então esse referencial positivo essa porta de entrada em parceria especializada vai fazer com que o Copac tenha essa porta aberta hoje o núcleo de solução consensual da Seduc ele liga direto para mim pedindo uma viatura do GSE para ir no colégio tal que está com um problema específico e aí eu posso selecionar um policial que tem mais especialidade com mediação eu posso mandar um policial que tenha mais especialidade com o diálogo dependendo da realidade mas chegou o ponto de nós termos um problema em Fortaleza nós temos dificuldades com organizações criminosas uma se alegava pertencente dominante daquele território em que a criança não podia estudar foi pedida a transferência obviamente que o processo pedagógico pedia a transferência daquela criança para outra unidade escolar a outra diretora não queria aceitar e aí o que foi que aconteceu a viatura do GSE chegou e triangulou essa situação entre uma terceira unidade escolar que pôde fazer o remanejamento entre os alunos e solucionou através de uma viatura da polícia militar um problema que era naquele momento da educação mas que logo em seguida se tornaria um problema da polícia militar porque uma criança ameaçada naquele território que era na época um território conflagrado teria certamente seria certamente vítima da violência se não de uma violência mortal então é esse tipo de ação esse tipo de interação que nós temos no COPAC criado lá pela lei 18.313 no estado do Ceará nos dá dois aspectos muito fortes para trabalhar um a ação específica quem trabalha diretamente com isso quem tem a especialidade de tratar com isso é o COPAC e dois a doutrina policial militar acerca dos públicos vulneráveis acerca de crianças e adolescentes de tratamento com unidades escolares ela parte do COPAC e é difundida pelo COPAC porque da mesma forma como o nosso serviço de inteligência comandante nós temos a agência central e nós temos agências locais subagências de inteligência em cada unidade em cada batalhão da mesma forma nós temos como direcionar essa doutrina de polícia comunitária de polícia de aproximação a partir de um comando central uniformizando as ações e evitando soluções de continuidade seja em Fortaleza seja no sertão central ou na na serra lá que faz fronteira com o Piauí meus amigos no meu último minuto só queria de fato agradecer o esforço e essa sinergia que nós encontramos entre a segurança pública e a educação para que possamos construir esse futuro que todos nós desejamos muitíssimo obrigado muito obrigado tenente coronel Paulo Henrique pelas palavras dividir a sua experiência Paulo Henrique fez uma brincadeira disse que todas as polícias calçam 40 eu quando entrei na minha instituição há 31 anos atrás ainda como cadete nos bancos acadêmicos durante os jogos acadêmicos eu escutei isso pela primeira vez toda a polícia calça 40 e eu fiquei olhando para que esse mundo calça 40 mas passado 31 anos eu posso afirmar a vocês que é verdade os nossos problemas apesar do nosso país de tamanho continental são muito parecidos e é muito bacana de ver e ouvir e o que a polícia militar do Ceará tem utilizado a polícia comunitária a polícia de proximidade com as suas mais diversas técnicas e ferramentas são experiências trocadas por nós no dia a dia então é bacana de ver o que eu escutei o Acre fazendo eu também faço aqui muito parecido o no Ceará também faz muito parecido eu não vou dar spoiler do que a polícia do Rio tem feito está previsto para amanhã a nossa palestra amanhã de manhã pela nossa equipe técnica mas é muito bacana de saber que apesar dessa dimensão gigante que é o nosso país nós nos comunicamos nós nos falamos nós trocamos experiências e buscamos sempre algo de entregar melhor para a sociedade então agora o nosso último panelista chamar a fala o senhor Christian Viana de Azevedo subsecretário de integração de segurança pública da Sejuice de Minas Gerais senhor Christian por favor boa tarde a todos eu sou o coronel Andrade e agradecer o convite feito a Sejuice de Minas Gerais para podermos participar aqui nesse tão importante fórum e a nossa e compartilhar um pouco da nossa experiência nessa integração que como o coronel Andrade bem falou não há um caminho que a gente possa fazer sozinho a gente tem que fazer isso aqui integrado como todos os passados que precederam haviam dito e lá em Minas Gerais não é diferente nós recentemente fizemos uma parceria muito exitosa entre a Sejuice que é a Secretaria de Estado de Educação representada pelo subsecretário da Kelly que é a Sejuice aqui comigo e o colega Marcos que é o coordenador de inteligência da agência central da Sejuice e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais essa parceria foi fruto até de análise e diagnóstico que nós fizemos a partir do relatório da professora Thelma Vinha tão celebrada e tão comentada aqui ela realmente é um marco estratégico para nós termos um panorama da violência escolar no Brasil que até onde eu saiba não havia nada no tamanho do trabalho que ela fez sua clareza com os dados diagnósticos que foi feito e que nos deu a real dimensão do problema e que o problema que a gente deveria enfrentar de uma maneira mais decisiva e o relatório da professora Thelma Vinha ele traz um dado que é interessantíssimo que ela mesma já ressaltou aqui que 60% dos ataques em solos aconteceram pós-pandemia ou seja tem muito a ver com o adolescente estar grudado num telefone celular num computador num tablet e se radicalizar através da internet quase todos os perpetradores ali na faixa de 12 a 17 anos ou seja com uma concentração muito grande realmente de adolescentes e alguns até crianças alguns menores de 12 anos e para mim em específico para nós na Sejus na Secretaria de Educação me chamou a atenção que quando houve os ataques em Minas Gerais e a gente foi ver o que estava por trás da ideologia do perpetrador tinha um sentimento forte ali de neonazismo impregnado nele e depois a gente foi buscar dados a respeito disso e uma coisa que destaca nesses todos esses ataques que a Thelma mapeou de 2002 para cá é que 37% deles o perpetrador ele tinha uma exposição bastante intensa à ideologia neonazista e o que é a ideologia neonazista? a princípio a gente vem com o antissemitismo o ódio aos ideus mas ela vai além ainda ela tem a misoginia ela tem o racismo e a LGBTQIA mais fobia como pilares da ideologia em que o radicalizado ele navega entre essas quatro pilares vamos dizer assim às vezes dando mais enfoque a um a outro e essa ideologia ela não veio não surgiu no Brasil ela foi importada de grupos neonazistas na Alemanha na França na Inglaterra nos Estados Unidos então desde então eu tive a oportunidade de ter contato com forças de segurança de outros países na Europa nos Estados Unidos em algumas ocasiões ao longo desse ano e eles ficaram assim abismados de ver que no Brasil 37% dos ataques os perpetradores tinham essa radicalização bastante intensa porque nos Estados Unidos é muito mais diluído na Alemanha inclusive muito mais diluído e depois eu fui buscar me interar mais do tema e eu vi uma pesquisa da ONU que inclusive apontava que Brasil é o país onde o neonazismo mais cresce no mundo e que inclusive fez com que a ONU oficiasse eu ia falar oficiar de maneira oficial eu ia falar uma besteira aqui eu ia enviar um documento oficial ao governo brasileiro dizendo o seguinte olha tá aí um alerta pra vocês esse tipo de ideologia nefasta mais cresce no Brasil em relação ao mundo e ela tá tendo um efeito de propagação em nível de continente sul-americano instando o Brasil a fazer algo a respeito então quando a gente viu que isso desagouro na escola que um terço dos ataques tinha disposição a essa ideologia a gente vai somando os dados na inteligência a gente trabalha muito com dados e estatística e ver um dado a gente começou a ver que os grupos neonazistas por exemplo não sei se vocês souberam a Polícia Civil de Santa Catarina fez uma operação a Grand Project em 2022 e 2023 em que eles detectaram uma célula neonazista que tava produzindo submetralhadoras em 3D então eles produziram armas capazes de matar numa impressora em 3D então eles foram houve uma discussão desse processo que eles eram radicalizados e estavam planejando um ataque no momento que eles estavam tentando fabricar essas armas a Polícia Civil de Espírito Santo mesma coisa identificou algumas fábricas de armas em 3D que também foram desmanteladas aqui no Rio de Janeiro a Polícia Civil acho que não me engano em 2022 ou em 2023 desmantelou um grupo neonazista envolvido com um campo de treinamento na cidade de Mendanha então assim é o avanço dessa ideologia que é extremamente nociva bom a partir daí a gente sentou com a educação fomos mapear estudando a Secretaria de Educação também e vimos o seguinte quando a gente dava aquelas palestras para professores e policiais pouco se entendia desses radicalismos ideológicos como é que eu identifico isso no aluno então vamos falar de neonazismo o que mais se vê é aquilo que até Péu pôs no slide que é a suástica nazista aquilo é o símbolo inequívoco do nazismo mas há vários outros então quando a gente apresentava olha tem o numeral 88 o numeral 88 significa em alemão Hein Hitler que é a oitava letra do alfabeto devagar aquilo é uma simbologia diretamente associada ao nazismo aí alguns professores de culturário falavam Cris eu já vi isso puxado na carteira da escola eu já vi um aluno que colocou isso na lousa eu não sabia que isso era neonazismo isso é indicação é uma externalização de uma ideologia nociva como várias outras simbologias então a partir daí a gente sentou com a educação começamos a mapear um processo de como a gente poderia capacitar os funcionários da educação não só os professores psicólogos os educadores como um todo para que nós pudéssemos levar eles esse conhecimento dessas ideologias nocivas e a gente então ao debater a educação também nos trouxe as demandas olha a gente pode ir para além dessas ideologias para diversas outras questões que indicam uma violência escolar e que podem estar até ocultas debaixo dessas ideologias então a gente planejou esse processo de capacitação que envolve professores pedagogos psicólogos inclusive dos colégios militares da polícia militar de Minas Gerais da polícia civil e hoje a gente está na rede estadual a rede pública estadual mas nós vamos avançar para a rede municipal e a rede particular de ensino para capacitar os professores educadores psicólogos pedagogos etc para que consigam identificar esses radicalismos dentro da escola identificar sinais de que um aluno geralmente alunor não aluna estão se convertendo para uma ideologia radical que pode desaguar num ato de violência então como eu disse hoje o projeto nosso o que a gente quer o nome de conviver é um projeto em que não tem ali uma secretaria que está no comando ou coordenando ali um esforço conjunto de segurança pública educação e ministério público as três áreas andam juntas definem todos os parâmetros todas as formas de atuação em conjunto para que como eu disse em princípio nós capacitamos a rede estadual que são se não me engano 3.400 escolas né Kellen afinal Minas Gerais é um estado com 853 municípios 3.400 escolas públicas e estaduais e ainda temos as municipais e as particulares e as federais e esse projeto então visa a gente fazer essa capacitação imersiva a gente começou essa capacitação agora no ano de setembro né com uma foto ele mostra com os primeiros professores é o grupo de professores que foram então escolhidos pela secretaria de educação como sendo aqueles que serão os futuros multiplicadores ou seja a nossa ideia é formar os professores para que eles se capacitem em várias áreas para que eles possam multiplicar esse conhecimento dentro da escola então quais são os eixos principais dessa capacitação né prevenção ao bullying ciberbullying outras violências do preconceito de ódio e comportamento extremo né o plano de detecção de condutos de risco nas redes sociais a questão de identificação como existe o neonazismo e antissemitismo no meio escolar como é que a gente previne isso cooperação de inteligência em casos práticos afinal né inteligência também é algo né que é específico de segurança pública né o mesmo que o Anel mencionou né que segurança não é algo só de polícia inteligência também não né várias a inteligência é algo que é usado por várias gente que tem até que comentar que outras secretárias de Estado outros órgãos tenham também a capacidade de inteligência pra poder dialogar com segurança pública né o PROERD e o CONCEP também que são muito envolvidos são muito importantes pra gente trazer pra dentro dessa capacitação e o marquinho que é a contenção de hemorragias ou seja caso haja um ataque o que é o primeiro procedimento que tem que ser feito é o primeiro socorro então foi feita essa capacitação também é um curso de 40 horas aula em que a gente aborda todas essas práticas e a fase 2 do projeto é um projeto em EAD que é ensino à distância então a gente tem como alcançar um número de professores muito maior a gente lançou agora no início dessa semana esse projeto em EAD de ensino à distância já temos mais de 800 inscritos então a gente está celebrando né Helen e Grazi é uma alegria nossa ver tantas pessoas interessadas voluntariamente em fazer o curso em EAD e nós vamos então agora a partir do ano que vem nós vamos ter bastante trabalho em projetar as próximas etapas de capacitação presencial e quais são os resultados que a gente quer né como todos aqui falaram em outras palestras de fala basicamente é um ambiente escolar mais seguro nós queremos identificar essas ideologias nocivas e que o professor possa ao enxergá-las poder reportar isso dentro da sua cadeia de comando da escola e a escola reportar isso para o Estado que por sua vez tem uma outra parte prática que é a Agência Central de Inteligência do Estado que ela coordena com as outras agências de inteligência do Estado esse representante é o Marcos nosso coordenador de inteligência para a prevenção de ataques em Minas Gerais só este ano já foram prevenidos vários ataques então fazendo um todo aqui com a forma vinha que mostrou aquele gráfico daquela diminuição dos ataques dos fatos e realmente a gente viu até de agentes próprios de Minas Gerais que muitos deles puderam ser evitados porque agora a segurança pública e a educação do Ministério estão andando juntos e estão enxergando o problema apesar de a gente enxergar pontos de vista diferentes nós convergimos convergimos em identificar qual é a ameaça que mais tem nos incomodado no caso do ambiente solar então basicamente era isso que eu queria trazer para vocês a experiência de Minas é uma experiência como todas as outras é tentativa e erro a gente dá umas cabeçadas na parede mas é o comum não foi fácil né Kellen a gente começou isso na Grazi e a gente foram alguns meses e porque uma coisa gente que é muito importante que foi fundamental quando a gente lida com um parceiro nós temos que conhecê-lo conhecer a sua cultura institucional seu modo de pensar então para nós policiais entendemos o que que passa dentro da Secretaria de Educação lá do centro professor, educador pedagogo, psicólogo como ele enxerga essa ameaça o que que para ele é importante que eu não estou enxergando e vice-versa como é que a polícia enxerga isso então como até uma falou a resposta é colocar a policial na porta de escola eu falei não, não vai funcionar a resposta não é essa a qualquer resposta conversa comigo e a gente vai se entender então o que a gente tem feito ao longo de todos esses meses é que a gente tem conversado tanto e para mim e para minha equipe tem sido uma riqueza porque eu estou começando a aprender e a pensar e a raciocinar de uma forma que eu não sabia fazer então é um aprendizado que a gente traz traz para uma vida e isso hoje a gente leva para os nossos colegas então assim gente até mesmo quando a gente vai apresentar qualquer proposta tem que perguntar para ele assim o que é importante para você porque muitas vezes eu me lembro na 23 anos de carreira na polícia a gente oficia um órgão parceiro pedindo uma informação X acho que aconteceu com todo mundo ok você recebe uma resposta Y você fala pô não foi isso que eu perguntei aí você vai contextualizar para o seu parceiro o que você precisa então é isso que a gente tem feito que é ali em grade a gente contextualiza e muitas vezes aí eu falo A vem B ou você fala A e eu retorno B aí vamos conversar a gente senta conversa opa agora eu entendi o que você precisa quer dizer eu vou entregar aquilo que você precisa e não o que eu quero entregar para você então para nós pessoal tem sido uma parceria muito vibrante porque como qualquer caminho nunca é fácil mas os desafios é que nos movem para frente e a alegria é ver que aquela semente que a gente plantou lá no início do ano lá em Minas Gerais ela tem florescido e tem florescido muito bem graças a essa colaboração vontade de aprender paciência de uns com os outros e é uma experiência que assim a gente aprende também com os outros estados cada um com seus programas tão bem sucedidos fóruns como esse são importantíssimos para a gente trocar as experiências e ver opa não tinha pensado nisso isso que o Ceará faz o Acre faz isso aqui que o Rio de Janeiro tem feito e a gente poder sermos parceiros nessas trocas muito obrigado pessoal boa tarde queria agradecer ao subsecretário Cristian Viana de Minas Gerais pelas palavras a troca de informações e experiências enaltecer aqui uma parte da fala dele com relação à inteligência a inteligência é só olhar para fora do mundo privado as grandes empresas os grandes mundos operativos usam inteligência as concessionárias usam inteligência então por que não pensar diferente não pensar fora da caixinha a nossa Secretaria de Educação já tem uma coordenadoria de inteligência então isso sim é um caminho sem volta e aí para encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez a todos os panelistas que estiveram aqui por dividir conosco a experiência eu quero agradecer a presença de todos vocês por estarem aqui conosco hoje cumprimentar e agradecer mais uma vez nosso almirante Lourenço da Escola Superior de Guerra pela acolhida parabenizar a Secretaria de Educação pela organização pela organização do evento mas uma coisa que eu quero destacar o ano de 23 como colocado aqui pelos números foi um ano de crise sem dúvida alguma foi colocado já também aqui que nós conseguimos entregar algo surpreendente e eu acho a grande mensagem que a gente pode levar de tudo que está acontecendo no dia de hoje e de amanhã é que a crise nos proporcionou crescimento amadurecimento o presidente Paulo Henrique falou que bacana é ver os profissionais da área de segurança policiais militares policiais civis juntos educadores juntos para melhorar a vida dos nossos estudantes dos nossos jovens que são como dito já aqui o futuro do país que possamos aproveitar a crise passada e continuemos a crescer a cada dia mais juntos e fortes muito obrigado a todos e continuem para o passar a frente para o passar à noite e continuem E aí E aí E aí Muito obrigada pela participação dos senhores nesse fórum E aí 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 Básica do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, perdão. Fiz pior que a Vanessa, né? Pará, Paraná, porque eu coloquei completamente o Estado. E do Estado do Paraná, a Rosineide Frey, é isso? A pronúncia está certa? Que é ponto focal e técnica pedagógica da educação em direitos humanos lá do Estado do Paraná. E a Ana Rafaela, eu não disse, ela é gestora de projetos lá da Secretaria de São Paulo, é isso? Então, a gente começa com a palavra da Ana Rafaela Magalhães. Dez minutos, Ana, para a sua disposição. Eu vou avisar, tá? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer à Secretaria de Educação do Rio pelo convite, para que a gente possa falar aqui um pouquinho sobre o Conviva, o nosso programa de melhoria da convivência e proteção escolar. O Conviva é uma política pública que foi implementada há cinco anos. Inclusive, dia 1º de outubro foi o aniversário do nosso programa. Pode passar, por favor? E o programa, ele foi pensado em fortalecer quatro pilares importantes da nossa educação. A nossa equipe é formada por líderes de áreas. Essas áreas são compostas por proteção escolar, convivência escolar, monitoramento e formações continuadas. Eu vou aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. E cada uma dessas áreas, cada um desses títulos, concentra projetos e ações que são de fortalecimento da convivência e proteção escolar. E a gente tem feito um trabalho de articulação, de parceria e também de replicar, de formar os nossos servidores da rede, para que eles possam estar replicando também, fazendo formações em cascatas, para que todas essas temáticas cheguem na ponta. Sobre proteção escolar, eu queria destacar aqui a presença do meu colega, o Flávio Azevedo, que é líder da equipe de proteção escolar. E esses são os projetos que o Flávio tem tocado. O protocolo 179, alguns de vocês já falaram sobre a existência de protocolos. O nosso protocolo foi publicado em dezembro do ano passado. E ele reúne uma série de recomendações. É um documento norteador do que fazer em situações de urgência e emergência. Então, lá vai estar desde contatos telefônicos até que ator da rede protetiva deve ser acionado, como o gestor escolar, como os professores, eles podem estar reagindo diante de uma situação de urgência e emergência. Uma outra iniciativa muito importante da equipe de proteção é a presença de assessores de segurança. Então, é um time composto por cinco pessoas. Essas pessoas vão em loco, elas visitam as escolas. Nessas visitas presenciais, eles fazem informações, eles passam capacitações em questões de segurança. E também, quando a gente tem o registro de alguma ocorrência no nosso aplicativo, quando a gente tem alguma notícia de alguma ocorrência, eles também se deslocam até a escola. E ali eles conseguem estar dando as tratativas, dando o suporte necessário para a gestão escolar. Conseguem estar dando o encaminhamento em caso de, por exemplo, precisar ir até uma delegacia, ou fazer os encaminhamentos, ou registrar boletim de ocorrência. Então, é uma inovação que o Conviva trouxe, de forma que a gente está conseguindo estar presente nas escolas. Um outro projeto muito legal que a gente implementou e que tem gerado um sentimento de segurança para os nossos servidores é o botão do pânico. O botão do pânico está dentro do aplicativo de diário de classe do professor. Então, eu vou mostrar para vocês um print da tela de como aparece o botão do pânico. Quando o professor nota alguma situação que está ali de emergência, de urgência, que pode estar acontecendo ou parece que está acontecendo, ele aciona o botão e aí isso vai acionar a viatura mais próxima, a viatura da Polícia Militar, que vai se deslocar até o local, até a escola. Os planos de contingência também é uma medida que a gente vem acompanhando. O nosso objetivo é que 100% das escolas tenham um plano de contingência. recentemente, no início de agosto, a gente fez uma formação com a rede. Nessa formação, a gente convidou representantes da defesa civil e eles ensinaram como fazer um plano de contingência. Nós fizemos também uma simulação e também uma oficina para que eles pudessem elaborar o plano de contingência e depois replicar para as escolas. A parceria com a SSP, a Segurança Pública, também é muito forte, ela vem se consolidando de uma forma cada vez maior. E um fato que corrobora isso é a presença de dois policiais militares dentro da equipe do Convívio, lá na sede da SEDU. Então, a gente tem a capitã Bethânia e o cabo Silas, que eles têm estado ali com a gente, eles têm fortalecido esse vínculo. Então, sempre que a gente precisa de uma articulação mais efetiva com a segurança pública, eles têm feito isso. E não só com a Polícia Militar, mas também com a Polícia Civil. Então, a gente conta com o apoio e com a presença desses órgãos de forma muito forte dentro da nossa equipe. O aplicativo Conviva, a Thelma deu um spoiler. Eu vou mostrar aqui para vocês também alguns prints de tela. É uma iniciativa muito inovadora, porque lá no aplicativo, eles não só registram as ocorrências, mas eles também conseguem fazer encaminhamentos para atores da rede protetiva. eles conseguem acompanhar também a resolução da ocorrência. Então, eu vou mostrar para vocês, mas esse aplicativo tem sido base lá para a construção dos nossos planos de ação, porque ele, além de mostrar as ocorrências, com base nelas a gente consegue traçar o que a gente precisa fazer em determinada escola. Então, se a gente vê que em determinado local tem muitas denúncias de bullying, agressões físicas, racismo, a gente consegue atuar diretamente nisso. Então, as ações são direcionadas, a gente consegue conversar de uma maneira muito mais próxima com as escolas. E o vídeo monitoramento. Atualmente, o estado de São Paulo tem 5.300 escolas, é uma rede muito grande, 3 milhões e meio de alunos. Então, é um processo bem desafiador, mas a gente conseguiu instalar câmeras de vídeo monitoramento em 98% das escolas da rede. Então, isso ajuda muito, porque quando a gente precisa estar verificando uma situação de ocorrência, a gente pode pedir um espelhamento e a gente consegue averiguar de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais rápida também. Esse daqui é o print do botão do pânico, como é que aparece para o professor. Então, o botão está em vermelho e ele é bem chamativo para que ele consiga acionar de forma bem rápida, já aparece na tela inicial. E aqui é o nosso CICC da Secretaria de Segurança. Então, como nós temos câmeras nas escolas, elas estão espelhadas aqui no centro. Nós temos dois servidores do Conviva que também estão lotados aí para poder dar todo esse suporte. Sobre o aplicativo Conviva, esse daqui é como ele aparece na tela inicial. Como vocês podem ver, ele funciona como um diário mesmo. Então, os professores, a gestão escolar e os psicólogos, eles conseguem registrar as ocorrências e as não ocorrências. Não sei se vai dar para ver, mas de verde são dias sem ocorrência, vermelho dia com ocorrência, amarelo é quando ele não marcou, e o indisponível é porque são dias que ainda não... É o futuro, ou então finais de semana. E aqui a gente consegue ver quais foram os alertas, quais foram as ocorrências registradas. E também a gente monitorar a conclusão dessas ocorrências. Então, por exemplo, a gente fez um caso e a gente precisou fazer um encaminhamento. E aí vai aparecer psicólogo, rede protetiva, rede hospitalar. No caso do psicólogo, os nossos psicólogos, eles também têm acesso ao aplicativo Conviva. Então, eles vão receber a demanda por meio do aplicativo e lá eles já vão poder agendar aquela conversa com o estudante. E a gente sempre divide as nossas ações em preventivas e de acolhimento. Preventivas ações que a gente não quer que aconteça, que a gente está realizando... Geralmente, são atividades em grupo, são formações e de acolhimento quando aconteceu alguma situação e aquele estudante vai precisar do atendimento do psicólogo. E eu registro aqui que também o atendimento é uma psicologia escolar, não é uma psicologia clínica. Então, o papel do psicólogo lá na escola não é para ele fazer um atendimento clínico, mas sim trabalhar as competências socioemocionais dos estudantes e conseguir ajudar, auxiliar a gestão escolar, em metas, em planos de ação, que consigam trazer uma melhoria do clínico escolar. Aqui são só algumas metas do aplicativo Conviva. Eu achei interessante trazer, como gestora de projetos, a gente sempre pensa em traçar métricas. Então, a nossa meta é 100% de adesão ao uso do aplicativo. Todas as escolas fazem uso. A gente tem um nível de ocorrências, quase 85% das nossas ocorrências estão concluídas atualmente. Atendimentos agendados, já temos 81 encaminhamentos para atendimento que já estão agendados e 69% dos atendimentos já foram concluídos. Sobre convivência escolar, a nossa equipe, eu considero o coração do Conviva, porque, como a Thelma muito bem falou, é aqui que a gente precisa atuar. A gente precisa atuar em acolhimento, em prevenção, em formação, em trazer a rede para perto da gente. Então, no estado de São Paulo, a gente tem a equipe do Conviva Central, composta por mim, pelo Flávio, pela Marília, que é a líder do Conviva Escolar. E, nesse time, também, a gente tem nas diretorias de ensino, que aí seriam as diretorias regionais, mais profissionais que atuam no Conviva, que a gente chama de equipe Conviva Regional. E, nessa equipe Conviva Regional, a gente tem o professor especialista em currículo de convivência, porque a gente entende que, assim como tem o professor especialista que vai auxiliar na composição de um currículo de matemática, de português, por exemplo, a gente também entende que convivência é importante para que ele esteja sempre ali orientando as escolas, dando sugestões de formações e também instruções, orientações, quando necessário, em situações de emergência. Os professores orientadores de convivência fazem parte do nosso time Conviva Local, que estão nas escolas. Então, eles têm uma carga horária destinada para trabalhar questões de convivência, assim como os nossos psicólogos. Hoje, os nossos psicólogos atendem todas as escolas da rede. Os planos de convivência, eles são tratados como plano de ação. Então, a escola recebe um modelo, que está disponível no nosso site, que depois eu vou deixar aqui o QR Code para vocês acessarem e conseguirem entender um pouquinho mais de Conviva, porque aqui é muito curto o nosso tempo. E, nos planos de convivência, a gestão escolar, juntamente com o professor orientador de convivência, ele consegue traçar quais são os objetivos, quais as necessidades daquela escola, o que aquela escola precisa desenvolver. E formações para a rede, como a gente já falou aqui, a gente oferece formações de forma presencial, com parceiros institucionais, com especialistas da temática, para poder passar para esses professores, passar para a gestão, e que sejam umas formações continuadas e também efeito cascata. Aqui, só alguns exemplos de formações, também, a título de curiosidade, porque a gente já trabalhou, algumas delas, alguns exemplos, destaco, não sei se está aqui, mas destaco também a questão das redes sociais, que foi algo que a Thelma trouxe. Então, a gente fez uma formação para que os professores possam ter mais conhecimento desses períodos, de como eles podem trazer o assunto para o próximo deles. E aqui, alguns números também, vou passar rápido, porque vocês conseguem ver. E, por fim, o QR Code do site do Conviva, para que vocês consigam abrir e conhecer melhor as nossas ações. Obrigada. Vamos dar um minutinho, uns dez segundos, para que vocês darem o teste. Nesse celeiro de grandes experiências, interessantíssimas, parabéns a São Paulo, em nome da Secretaria de Estado de Educação, em nome da organização do Fórum, nós agradecemos a você, foi uma honra, ter o Estado de São Paulo conosco, compartilhando experiências tão profícuas, tão interessantes, que nos inspiram a todos, e que, com certeza, a partir dessas experiências, outros estados, outros municípios, poderão se inspirar e desenvolver também suas ações em seus territórios. Muito obrigado. Passamos, então, a palavra à palestrante Célia Silva-Sorras, subsecretária de Desenvolvimento e Educação Básica do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Está bom? O som está, não é? Então, boa tarde a todos. Está bem melhor. Está melhor? Lá no fim. Parece que está melhor. Quero primeiro agradecer o convite da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro pelo convite. É uma experiência muito importante para Minas Gerais trazer aqui suas experiências e práticas e trocar também com os outros estados. São Paulo está sempre tão pertinho da gente. Todas as ações são sempre muito discutidas, entre Minas Gerais e São Paulo, principalmente. Mas eu trouxe aqui o meu colega subsecretário lá da Segurança, o professor Christian. Eu já chamo o Christian até de professor. Ele já está tão envolvido com a gente que a gente já começa a chamar de professor. Mas ele já trouxe parte da nossa experiência, que é o que eu vou concluir depois com o que ele já apresentou. Mas eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui de todo esse desenvolvimento de um programa que nós já temos desde 2018 em Minas Gerais, que é o Programa de Convivência Democrática. E aí, quando a gente fala um pouquinho desse programa, ele é um programa que já vem tratando muita discussão sobre os direitos humanos, sobre todas as questões de como organizar esse ambiente escolar acolhedor, para que a gente, de fato, garanta a permanência dos nossos estudantes na escola. Porque o que mais a gente discute dentro da Secretaria de Ságio de Educação e em toda a educação do nosso país é que a escola, ela precisa, de fato, garantir o acesso à permanência e à aprendizagem. E uma escola, de fato, acolhedora, uma escola que tenha um ambiente escolar tanto acolhedor e seguro, ele faz com que a gente garanta, de fato, essa permanência e que os nossos estudantes consequentemente tenham aprendizagem. Mas aí eu não vou entrar muito nos detalhes do programa de convivência, porque eu achei muito importante a gente trazer uma prática muito importante, um projeto muito importante que nós desenvolvemos ao longo do ano já de 2024 e que foi algo que nós identificamos logo após a pandemia, ao retornar às nossas aulas presenciais. E nós identificamos uma questão muito crítica no Estado de Minas Gerais a respeito do desenvolvimento das competências socioemocionais. E, por isso, só fazendo uma conclusão do programa de convivência que eu já falei, que ele já está aí desde 2018, e aí dentro de todo esse histórico do programa que vem, tem toda uma resolução amparada, que nós desenvolvemos essas ações de protocolos, de formações e de ações específicas para a escola desenvolver ao âmbito também da mediação de conflitos e do diálogo, mas, especificamente, porque o nosso tempo ficou um pouquinho curto, eu vou já direto falar desse nosso projeto, que é o projeto socioemocional. O projeto socioemocional, ele, de fato, foi identificado um grande problema na rede diante das nossas lacunas de aprendizagem colocadas no período da pandemia. E, quando a nossa equipe de recomposição de aprendizagens foi atuar dentro das nossas escolas, nós identificamos que, muito além das lacunas de aprendizagem, das questões de aspectos cognitivos, nós tínhamos as questões socioemocionais que precisavam de ser retomadas e desenvolvidas dentro dessa realidade que a gente se encontrava. Então, nós estruturamos esse projeto e lançamos ele no início desse ano. E aí, o projeto socioemocional, ele começou através de uma pesquisa, de um questionário de clima escolar, que é exatamente a pesquisa de clima estruturada pelo GPEM, pela professora Thelma, estruturada pelo grupo de pesquisas, também da faculdade da Unicamp. Então, nós estruturamos esse questionário a partir desse estudo, aplicamos tanto o questionário de clima escolar quanto o questionário socioemocional. O questionário socioemocional, ele é estruturado através do questionário do PISA, e chegamos até a análise desses questionários, e estamos agora exatamente nesse momento da rede tomar conhecimento de toda essa devolutiva, e aí vou falar um pouquinho do que traz esse questionário. O questionário foi aplicado de forma amostral em turmas do sétimo ano do ensino fundamental, do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio, onde nós traçamos várias perguntas, um questionário longo, que era necessário sim ter muitos detalhes para a gente entender do que esse estudante estava precisando externar e falar da realidade, como ele encontra essa escola, esse acolhimento dessa escola e como ele identifica seus pares também, seus professores, mas também fizemos esse questionário para todos os gestores da rede e para professores, alguns professores específicos da nossa rede. A partir desse questionário, nós identificamos oito eixos muito importantes para nós atuarmos em toda a rede de Minas Gerais, e esses eixos, eles foram especificados através de dimensões que foram tratadas dentro de um painel que a gente tem na Secretaria de Estado de Educação, e esse painel é por escola, ele não existe um resultado, gente, de ranquear um clima ruim ou bom na nossa escola, mas ele direciona quais são as dimensões e esses eixos que nós precisamos de desenvolver e trabalhar dentro da nossa rede. Então, os eixos tratam das relações com o ensino e com a aprendizagem, as relações sociais de conflito na escola, sobre a própria infraestrutura da escola, que também cria e oportuniza questões de acolhimento e dificuldades de relação e até mesmo da própria violência, as relações com o trabalho, a participação dessa rede, dessa gestão dentro da escola, e, principalmente, um dos eixos muito importantes onde foi a maior atuação que nós vamos tomar nos próximos meses e nos próximos anos é a questão das regras e sanções de segurança na escola. Então, foi uma pesquisa muito importante que nós aplicamos e nos trouxe muitos pontos de atenção. As escolas finalizaram agora, no mês de setembro, exatamente a devolutiva para toda a comunidade, porque é uma ação que precisa de ser dada devolutiva para esses professores, para a comunidade, para os pais e responsáveis. e, agora, com exatamente esse movimento do resultado da pesquisa de clima, nós chegamos a essa estrutura do projeto Conviver, porque ele traz exatamente devolutivas e uma formação específica que os próprios professores apontaram nessa pesquisa de clima escolar para nós. Então, por isso que, quando o Christian traz para nós toda essa estrutura do projeto, dessa formação, nós iniciamos essa formação com os nossos psicólogos, assistentes sociais, porque nós temos um núcleo de quase 300 profissionais nessa área em toda a rede de Minas, e também com toda a nossa escola de formação, onde nós temos 100 professores que fazem toda a multiplicação das formações para a rede. A tendência agora é essa formação do projeto Conviver sair para toda a nossa rede no ano de 2025 e, depois, todas as fases do projeto sócio-emocional, como eu apresentei, ele vai dar toda uma continuidade, porque nós temos um componente curricular que nós estabelecemos do projeto de vida, principalmente no ensino fundamental, para ser desenvolvida uma metodologia para falar mesmo de autogestão, de autonomia, de responsabilidade dos nossos estudantes e de como a gente se comporta diante de questões sócio-emocionais, não só dentro da escola, mas como para toda a vida. Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer. O projeto Conviver, eu acho que o Christian já celebrou muito bem o detalhamento do projeto, ele foi agora institucionalizado através da publicação da resolução, não é, Christian? Nós publicamos a resolução, então, todos os nossos projetos são estruturados por legislações, então, com toda essa parceria com a Secretaria de Segurança Pública e também com o Ministério Público, nós fizemos aí esse, demos prosseguimento a esse projeto. Então, essas são as práticas que nós queríamos trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, adorei, tenho certeza que todos gostaram muito. A Ana Magalhães ensina para a gente, perdão, a Kelly Encerra ensina para a gente que uma ação educacional voltada para a paz nas escolas, para a segurança nas escolas, envolve conhecer o social e o emocional das nossas crianças. Parabéns ao Estado de Minas Gerais por este trabalho. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês já têm uma equipe de psicólogos e de assistentes sociais na rede. Eu acho que todos os estados se organizam atualmente em torno desta temática, debatendo quais serão os caminhos para a inserção desses profissionais em suas redes. Então, o Estado do Rio de Janeiro também tem experiências nesse sentido. Vamos falar amanhã. Espero que todos estejam aqui para ouvir. Mas já temos também, em Minas Gerais, uma experiência em curso a partir da qual as outras secretarias de educação podem se inspirar. Muito obrigado por essa experiência tão importante, Kelly. E, sem mais demorar, a gente vai passar, então, a palavra para a nossa última palestrante, que é a Rosineide Freix, que é ponto focal e técnica pedagógica da educação e direitos humanos no Estado do Paraná. Com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde às pessoas aqui presentes. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Secretaria do Rio de Janeiro em nome do secretário Rony Miranda. e para apresentar aqui um pouquinho das ações que nós temos feito também em relação à prevenção às violências, à melhoria da convivência nas nossas 2.091 escolas. Agradecer também a chefe do Departamento de Educação Inclusiva, do qual eu faço parte, a Maíra, que está aqui também, fazendo parte do fórum. E, sem mais delongas, vou pular um pouquinho algumas coisas, devido ao tempo. Então, nós temos na nossa rede 2.091 escolas, nós temos 399 municípios, temos mais de um milhão de estudantes que passam pelas nossas escolas todos os dias, e nós temos o compromisso de fazer com que a escola seja um local de proteção. E esse é um compromisso diário. E todas as ações que nós trazemos aqui, elas perpassam, e a gente tem o desafio de fazer com que elas sejam coordenadas entre formação, entre material, também informativo, promoção contínua de formação dos nossos 65 mil profissionais da educação. Então, as ações que nós, enquanto departamento e equipe, trazemos em relação a todo esse panorama que nós temos lá no Paraná. e nós temos também dentro do departamento educação escolar quilombola, educação escolar indígena. Então, nós temos uma diversidade muito grande de estudantes e escolas que a gente tenta levar um grande desafio que é atingir a todos com a melhoria da convivência. Nós temos, então, uma formação presencial que ela aconteceu antes dos eventos lá de abril de 2023. nós temos também um botão de segurança que está dentro do livro Registro de Classe, assim como São Paulo apresentou ao professor dentro da sala de aula. Ele aciona o botão de segurança, situação de emergência, diretamente cai no aplicativo da polícia, a polícia já sabe qual escola foi acionada e imediatamente chega até a escola bem rapidamente. nós temos também em cada escola uma representação de monitor de segurança que faz uma capacitação para que em situações de efetivo ataque, que, infelizmente, nós tivemos no Paraná também uma situação de ataque com a morte de dois estudantes que aconteceu na cidade de Cambé, infelizmente. mas nós tínhamos já, antes desse evento, feito uma capacitação com toda a nossa rede e aí, em cada uma das escolas, nós temos esse monitor de segurança que recebe uma capacitação tanto online quanto presencial. Nós temos a parceria muito grande com o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária que nos auxilia muito nesse trabalho de formação. temos aqui conosco também a grata satisfação da Capitã Marília que faz parte do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, Tenente Moraes também, são grandes parceiros na segurança escolar, tanto no curso quanto na orientação às escolas quanto à segurança. Nós temos, enquanto formação continuada, um trabalho bastante, que deu bastante resultado, que é um processo de formação que são grupos de estudos que chamam-se formadores em ação onde a capacitação acontece de professor para professor. Essa capacitação se dá por meio de roteiros formativos e nós, enquanto equipe, temos uma proposição de trabalhar com o clima escolar, com a melhoria da convivência e o nosso, a gente bebe na fonte da professora Thelma Vinha, dos materiais que são disponibilizados pelo grupo GPEN. Então, nós temos já mais de 10 mil profissionais que foram capacitados. Então, como eu disse, é uma maneira de capacitação que deu bastante resultado, porque é professor falando para professor. Então, é uma formação continuada que a gente entende como bastante relevante e a gente trabalha com a melhoria do clima escolar e, principalmente, com a prevenção a todas as formas de violência. E é uma atividade, uma formação que deu bastante resultado e está dando. Nós estamos, nesse ano, já na terceira jornada, com mais de 1.900 profissionais sendo capacitados. E aí, a partir dessa capacitação, eles precisam pensar num plano de convivência sustentável. então, não é uma atividade momentânea. A partir da capacitação, o professor pensa num plano sustentável para que continue essa convivência, essa melhoria de convivência nas unidades escolares. Nós temos também um projeto que a gente considera também um projeto iniciado em 2022, é um projeto com bastante resultado, que é o projeto Escola Escuta, que é, nas nossas 2.091 unidades, nós temos representação de pessoa de referência, que é uma pessoa que a própria escola vai designar quem é, é uma pessoa, porque o projeto Escola Escuta é uma ideia de criar vínculo entre o estudante e a escola, porque a gente entende também que o pertencimento faz toda a diferença para o estudante querer estar na escola, para que ele se sinta pertencente ao ambiente. Então, não adianta eu trazer vários projetos se ele não se enxerga naquele território, se ele não se enxerga no que a escola está fazendo e se não tem uma oportunidade de escuta. Então, o projeto Escola Escuta vem nesse âmbito, ele vem para ser uma resposta de apoio e acolhimento. E quem faz isso com o estudante? É o professor, é o pedagogo, é o diretor, é aquela senhora que está lá na porta, que são os agentes um e dois, é aquela pessoa que é da escola e que ela consegue, o estudante consegue se enxergar nesta pessoa. E esse projeto, ele tem como um dos objetivos ser escuta e acolhimento. E a gente tem várias escolas que fizeram de várias maneiras. Tem escola que conseguiu um espaço, tem uma escola que colocou um sofá, que organizou um ambiente de acolhimento, tem escola que não tem espaço, ela fez embaixo de uma árvore. Mas o importante que a gente sempre fala para essas pessoas, são mais de 4 mil pessoas referências por escola, porque pessoa referência tem no turno da manhã, à tarde e à noite, em escolas, às vezes, é a mesma pessoa, às vezes, são pessoas diferentes. São pessoas que recebem um curso de capacitação para compreender principalmente o que é a escutativa, o que é a saúde mental, o que a escola tem a ver com a saúde mental e o que a escola pode fazer para colaborar. Não é uma pessoa que vai dar resposta, uma resposta psicológica, não é uma pessoa que vai dar resposta para os conflitos que acontecem na escola, é uma pessoa que vai te escutar, que vai escutar o estudante. Quando o estudante precisa conversar, como eu disse, tem escolas que organizam nesse espaço livros, às vezes, o estudante não quer nem conversar, ele só quer estar nesse espaço porque ele se reconhece naquele canto, naquele lugar que a escola preparou para ele. Então, é um projeto que tem dado bastante resultado também e nós estamos, nesse ano, com a terceira etapa de capacitação com 1.100 profissionais que são novos, porque a escola tem essa diversidade de mudança de profissionais. Então, esse ano, estamos com 1.600 profissionais sendo capacitados por um curso que termina agora no dia 16. Algumas fotos aqui para vocês verem. Então, o projeto tem várias ações, mas a principal delas é ser esse acolhimento e essa escuta dos estudantes. E aí, quando as situações preventivas não dão certo, porque a escola é viva, é dinâmica e a gente não consegue muitas vezes organizar e evitar que o conflito e a violência aconteçam, a gente tem um guia de protocolos que orienta a escola sobre o que fazer em todas essas situações. Estamos agora na segunda edição desse guia que vai sair agora no final do ano, esperamos que ele saia. e a gente acrescentou nesse guia a partir do feedback da própria escola que utilizou o guia no ano de 2023 e metade de 2024 e aí trouxe feedback para a gente do que estava faltando nesse guia. Porque quem está no dia a dia da escola, a gente às vezes planeja e projeta, mas quem está no dia a dia da escola que utilizou o guia é que trouxe para a gente. Olha, está faltando aqui algumas coisas, por exemplo, como o que eu faço em ato infracional ou o que eu faço em violência contra a escola, nas ameaças de ataque e nos ataques efetivos. Então, são situações que a gente vai trazer na segunda edição do guia. Temos o nosso canal de ouvidoria também, onde os estudantes, a comunidade, podem fazer as suas queixas, as suas denúncias. A gente tem uma curadoria digital, onde temos bastante material no nosso canal Escola Digital Professor. E nós temos, para finalizar, a gente tem a nossa equipe multiprofissional, composta por 100 psicólogos e 200 psicólogos e 100 assistentes sociais, nos nossos 32 núcleos regionais de educação. Alguns de vocês chamam de diretoria, outros de regionais, nós chamamos de núcleo, com a incumbência de trabalhar nesses eixos. E a gente tem agora também o concurso público, feito lá pelo Estado, onde tomarão posse 45 psicólogos, 44 assistentes sociais, que serão do cargo efetivo. Algumas fotos, algumas fotos das ações dos psicólogos. E, para finalizar, nós estamos trabalhando com uma parceria do Itaú Social e o Instituto Amo e Sua Mente, que é um curso onde a gente fala sobre saúde mental, vários módulos aí para a gente compreender também qual a relação da saúde mental com as violências, com os conflitos, para que a gente consiga também fazer essa identificação, os encaminhamentos mais assertivos e, consequentemente, a permanência do estudante e a melhoria da convivência. Obrigada. É um desafio, 10 minutos para a professora, viu? Deixo registrado. E, olha, que foi vencido o desafio de maneira brilhante, porque, com pouquíssimo tempo, vocês conseguiram ensinar para os estados, os colegas aqui presentes, muita coisa. Se nós pudéssemos definir essa apresentação em três palavras, nós poderíamos falar aqui de mapeamento, de investimento e de formação. Então, é o que se destaca nas apresentações, é que os estados estão buscando mapear as situações de insegurança e buscar investir em psicólogos, em assistentes sociais, em projetos escolares, em projetos intersetoriais, e fortemente na formação dos nossos profissionais. Nós aprendemos muitíssimo com as apresentações feitas pelas professoras Ana Rafaela, Kellen Silva Senra e Rosineide Freis. A gente agradece muitíssimo, foi uma honra, foi um prazer. É claro que agora a gente vai entregar para vocês essa placa de homenagem e agradecimento pela visita e pela presença de vocês aqui. Acho que a gente pode chegar um pouquinho para frente já para tirar a nossa foto oficial e daqui a pouco encaminhar para o encerramento. Obrigado. Muito obrigada pela participação dos senhores nesse fórum. Gostaríamos de agradecer também a presença dos intérpretes de Libras, o senhor André Prata, o senhor Pablo Amorim e a senhora Laura Brito. Agradecer novamente ao senhor Almirante Gilberto Lourenço e toda a sua equipe pela generosa sessão desse magnífico espaço para a realização do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar do Rio de Janeiro. Muito obrigada. O governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, agradece a presença de todos. Declaramos encerrado o primeiro dia do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar e convidamos todos para o Coffee Break de encerramento. Um ótimo retorno e até amanhã. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL